Ponto de Vista, oferecimento, Tausti, faz toda a diferença, e Unimar, Universidade de Marília. Muito bem, meus amigos e minhas amigas de Marília, boa tarde, estamos iniciando mais um Ponto de Vista, Ponto de Referência da Notícia da Informação de Marília, através da NET, para mais de 30 mil pontos na cidade de Marília, atingindo aproximadamente 140, 150 mil pessoas. E também na internet, tvcanal9.com.br, é só acessar o nosso site, marque também o Fale Conosco, e deixe lá a sua mensagem e o seu e-mail. Lembrando que o nosso programa, olha esse fundo da sala aí, toda sexta-feira, esse fundo da sala. Este programa é um oferecimento Tausti e Unimar. Tausti sempre fazendo a diferença, os melhores produtos, variedade de marcas, e no dia 16, o sorteio de 90 mil em barras de ouro. Tausti, também Unimar, Universidade de Marília, o maior campus universitário do país. Você escolhe o curso, a universidade é Unimar, graduação, pós-graduação, especialização em diversas áreas, e também mestrado, Unimar, Universidade de Marília. Vamos receber os alunos lá do fundão, que já estão lá, de toda sexta é assim, depois, não, não é sexta, é quase todo dia que é assim. Harry Porter Andorinha. Boa tarde, Andorinha. Muito boa tarde, João Fabiano, boa tarde, aluna disciplinada Meire, profeta, junto com o seu parceiro aqui disciplinado. Ó, Janete, grande abraço para a Janete, que é a irmã da Meire. A Janete falou assim que, ó, de segunda, terça, quarta e quinta, no fundo da classe, fica muito barulho. Na sexta é o dia que faz menos barulho. Não é isso que o cara falou, Janete? Grande beijo para a Janete, a irmã da Meire. Fala para ela apertar o mute lá no aparelho, que deve estar apertado o mute lá. Pois é, sexta-feira nós estamos aqui para mais um programa. Esse aqui da ótica Planeta Óculos. Nós estamos com duas visitas importantes e daqui a pouquinho vai estar sendo identificada pelo Ancora, João Fabiano. João? Não, João. João Fabiano. Autoposto Esmeralda, número 1 da Avenida das Esmeraldas. Lá você abastece seu carro com etanol, gasolina, o Super Diesel S10 aditivado. Autoposto Esmeralda. Construir o ponto forte da construção na cidade de Marília. Lá na Construir o forte, você sabe, durante todo o programa tem grandes promoções aqui. Você que vai reformar, que está pensando em dar uma mexida lá no banheiro, na cozinha, ou vai construir. Construir o forte, você encontra de tudo. Lá realmente é uma maravilha. É o único lugar onde tem um turco que faz qualquer negócio. Não tem, não se preocupa com dinheiro. Esse turco é diferente. É um turco quase italiano, mas totalmente brasileiro. Telefone da Construir o forte é 34-32-300. 515. A restaurante e pizzaria é 515. Fica ali na Via Expressa Sampaio Vidal. Bem no topo da Sampaio Vidal, da Via Expressa, quem está indo para a zona sul da cidade. O telefone é 34-133-515. Olha, vem novidade aí lá no 515. Você já comeu carne, filé, dona Miri, você que é especialista, com almulho de café? Não. Vem aí, já, já, lançamento do 515. Coisa linda. 515, então, 34-133-515, que é o telefone lá do 515. Olha, no Iara Clube de Marília é o clube da cidade, daqui, da nossa cidade, gostoso, para você levar sua família, filha, neto, vó, vô. Muito, com um pouquinho mais de dificuldade, leva a sogra, mas, às vezes, também leva. É o Iara Clube de Marília. Lá, agora, com uma grande novidade, www.radioyaraclube.com. E ontem estive lá no Alê, tomei um suco delicioso, minha filha tomou, minha outra filha, minha neta, tomou um suco lá no Alê Sucos. Pode estar frio, você manera no gelinho e toma suco. O suco faz bem para a saúde. Alê Sucos fica na esquina da Esmeraldas, com as Roseiras. Pois é, senhoras e senhores, a partir de agora, aqui no Canal 9, TV Cidade de Marília, show, o Fabiano comanda mais um programa Ponto de Vista. Você que sabe, show, faz aí o programa. Seja bem-vindo, repórter Andorinha. Nós não combinamos, viemos de azul, foi coincidência, né? E eu quero dizer que o senhor veio com a camisa errada. Ô, meu Deus, está do avesso? Nunca mais venha com essa camisa, porque essa aí é da Globo, é o 5. Essa camisa é o horário que você faz lá na Globo, que é o Canal 5. Aqui é o 9. Mostra lá, jura. Está com a camisa da emissora errada. Aqui é o 9. Porque é 5, ela só lá em São Paulo, né? O resto da cidade é diferente o número. O resto da cidade é 9. É 9. É lá, é só em São Paulo. Se é em São Paulo, é 5. Aqui é 9. Vamos agradecer aos nossos parceiros, patrocinadores, Criativo Educação Infantil Fundamental 1 e 2, Ensino Médio Colégio Criativo, na Safiras, unidade 1, e também unidade 2, na Avenida das Esmeraldas. Construforte Materiais para Construção, você construindo ou reformando o Construforte, ali na rotatória da Construforte, próximo ao Quiesa, a Rádio Clube, Itaipu, Construforte. Também conosco, Estruturas Metálicas Brasil, meu amigo Tato, a esposa Laíde, toda a família Brasil, nosso grande abraço. Planeta Óculos, na Galeria Atenas, Piso Térreo, Loja 3, Planeta Óculos. Fale com o amigo João Carlos, e agora recebendo a coleção Mormai, óculos solares e também receituários da Mormai, com excelentes preços, lançamento, é novidade para você presentear aí no Dia dos Namorados, Planeta Óculos. O Centro Médico Diagnóstico, na Marechal Deodoro, 38, exames de imagem, ressonância, raio-x, tomografia, esse barulho não é do raio-x, não, esse é o aparelho celular do Andorinha, que fez um barulho aí, vamos pensar que é a tomografia, o raio-x, não é? Também agradecer a Casa Sol Decor, Casa Sol Decor também com a gente, objetos decorativos para a sua casa, para o seu apartamento, projetos de mobília para toda a residência, para o apartamento, jardinagem, Casa Sol Decor, na Castro Alves, aqui em Marília. Vamos receber a nossa querida professora. A aluna que estava batendo papo com o Andorinha já saiu, já saiu e em seu lugar, que é titular desse lugar, entrou a professora e mestre Mary Profeta. Boa tarde, Mary, seja bem-vinda. Boa tarde, Mary. Dá para falar? É, você é a professora, é a mestre, é a presidente da mesa, aquela aluna que estava batendo papo com o Andorinha já saiu da sala, já foi expulsa. Então, boa tarde, senhor João, boa tarde, Andorinha, boa tarde, Jura, todo o pessoal do Canal 9, boa tarde aos nossos convidados. O Andorinha está querendo um lugarzinho aí com os nossos convidados, ele estava fazendo uma consulta aqui, que eu acho, de ele fazer parte do grupo. E diz que a gente não pode fazer por causa dos idosos. Então, a gente precisa responder sempre para as pessoas, e principalmente para os idosos. Então, a gente precisa dar atenção. Mas, como diz o Gaúcho, o batuque na cozinha tem todos os dias, segunda, sexta, e um dia mais, outro dia menos. Diz que o dia que tem menos batuque na cozinha, aqui no programa Ponto de Vista, é as quintas-feiras, estou fazendo uma pesquisa, uma pesquisa científica, que é o dia que tem menos, então, mestre Sabu, nós estamos fazendo concorrência ao seu programa. Não chegamos nem aos pés, mas estamos fazendo concorrência. Aqui é o batuque na cozinha. Bom, eu quero enviar um grande abraço. Ontem eu estava no Banco do Brasil, ali na Sampaio Vidal, João, Andorinha e amigos, e tinha uma moça, uma jovenzinha, acho que tinha uns 20 anos, se é que tinha 20 anos. E eu vi que ela queria falar comigo e eu estava ao telefone, e, quando eu terminei, ela veio, me cumprimentou e tudo, e aí ela disse assim, eu vim apenas cumprimentá-la pela sua postura no programa Ponto de Vista e pelo programa. Eu não perco, eu gosto demais do programa Ponto de Vista e quero parabenizar. Eu falei, ah, muito obrigada, tal. Então, é a Aline, lá do Jardim Aquários. Um grande beijo para a Aline, muito obrigada para ela e toda a família que não perde o programa Ponto de Vista, gosta demais. Quero mandar também um grande abraço, pedindo que Deus continue abençoando e iluminando o caminho do vereador Cícero, que aniversariou ontem. Se eu não errei a data, foi ontem. E todos os moradores lá do... Eu sempre faço confusão se é casa abrigada, se é casa dia, se é lar dia, enfim, o pessoal lá do Hospital Espírita, que também não perde o programa Ponto de Vista. Um grande abraço para vocês, um grande beijo aqui do programa Ponto de Vista. E a vocês todos de casa, o meu abraço, o meu muito obrigada por permitir que adentremos no seu lar neste horário e depois dos horários de reprise. Uma boa tarde, que tenhamos um excelente programa nesta sexta-feira. Você viu, Andorinha, a aluna saiu mesmo, não é? A professora rasgou. Só a professora, que adentremos no seu lar. Adentremos significa o quê, patrão? Pergunte para a mestre que está do seu lado. Mestre, doutora... Pergunte para a doutora Gogo aí do seu lado. A aluna não sabe. Vou perguntar para a professora. Doutora Gogo. Professora. Professora Gogo, adentremos no português mais básico? Posso passar para os universitários? Pois não, pode responder ao universitário. Ah, sim. Então, agora eu vou responder. Ai, meu Deus do céu, quem depende. Não, Andorinha, eu vou responder para você. Pois não. Não sei se você assistiu uma série ou uma novela que dizia assim, ó, posso penetrar. Você lembra que tinha um cidadão sempre de roupa escura, quando abria a porta, ele batia a porta. Ele era um vampiro, não tinha um personagem. Batia a porta quando abriu, ó, posso penetrar. Ó, você está dando receita para eles. Olha, eles vão pegar tudo e não vão pagar cachê para ninguém aqui. Eles vão acrescentar. Você não lembra disso? Não. Tem uma novela que passava. É, ficou até um tempo, o pessoal usava muito esse gancho aí. Não lembra, Andorinha? É que isso é novo ainda, né? É para entrar, entrar. É. É. Estar dentro do ar. Com licença de nós entrarmos nos votos, porque até entrarmos fica meio... Era um lobisomem, não era vampiro, não. Eu acho que era um lobisomem que tinha na novela. Você não lembra disso, Andorinha? Andorinha tem medo. Andorinha tem medo dessas coisas. Vamos colocar a ordem na casa que você está fazendo. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Está muito bagunçado. Vamos trabalhar. Não gosto. É por isso que nós temos a liderança absoluta na audiência. É a descontração, a alegria. A nossa missão é essa. A nossa missão é levar alegria e informação. Muito mais na sexta. O programa tem um conteúdo importante, um conteúdo que é de interesse da população, mas não precisa ser cara amarrada, não precisa ser sisudo, senão fica chato, né? Fica muito chato. Vamos abrindo o programa e, em seguida, já apresentamos os nossos convidados. O programa, que já é alegre, vai hoje mais, muito, mas muito mais alegre ainda. Então, não saia daí que nós temos convidados especiais daqui a pouquinho. Escritório absoluto de contabilidade, marcando mais um dia de trabalho. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho, 2013, outono brasileiro, 22 graus a temperatura. E está no ar na TV Cidade de Marília, o Ponto de Vista, no seu canal 9. Ponto de Vista, oferecimento, Taoste, faz toda a diferença. E Unimar, Universidade de Marília. A cidade símbolo de amor e liberdade é um ponto de referência. E os nossos convidados, que também tiram as páginas dos anais, recebem, delegados, a justiça e o detenção do seu canal 9. E estamos iniciando o nosso ponto de referência. Começa hoje a sensacional Kermesse. A Kermesse de Santo Antônio, na matriz de Santo Antônio, às 7h30 da noite. Começando hoje, sexta-feira, dia 7, também no sábado, dia 8, e no domingo, dia 9. 7, 8 e 9 de junho, a Kermesse, ali de Santo Antônio. Um abraço ao padre Vinícius, que não perde também o nosso ponto de vista aqui no canal 9. Lembrando que domingo nós teremos a sétima Costelada Fraterna, em prol do projeto Vida Nova. O senhor Giuseppe Italiano. Ah, não é agora não, né, Andorinha? Eu estou com fome, hein, Andorinha? Eu já estou pensando que é agora. É no dia 16? Perfeito, né? Está certo, está escrito aqui, ó, gente. É dia 16 de junho, mas você já precisa adquirir com antecedência. O cardápio terá churrasco, costelão, alcatra, contrafilé e linguiça. E o acompanhamento, saladas, arroz, farofa, molho e pão. Sobremesa, doces, bebidas à parte, o valor do convite, R$ 35,00, e o local só serve no local. Esse não é aquele que tem a embalagem para levar, não. Será servido lá no Centro Comunitário São Vicente de Paulo, Jardim Aeroporto, ali próximo ao centro do Professorado Paulista, a partir do meio-dia do dia 16. Você pode ajudar, então, o projeto Vida Nova, tem um apoio do Tausti, Comasa, excelente. E também ajudando aí com o seu convite, né? Procure lá no Didi Parafusos, ali onde há bifurcação da Sampaio Vidal, São Luís com a Castro Alves, a Didi Parafusos. Fale com o nosso amigo Edivaldo, pessoal do Didi Parafusos, faça já a sua reserva. E esse convite aqui eu vou repassar para a Mery, porque nesse dia eu não estarei em Marília. Então, vou repassar. O senhor vai estar aonde? Aí é segredo, não é? É segredo. Você fica avisando os paparazzi? Você acha que vão avisar os paparazzi? Você vai no aeroporto? Não posso falar. Não pode nem falar de onde vai sair. Então, passe para a Mery o convite, Andorinha. Não deixa comigo para eu falar, aí na sexta-feira vai ser condicional. Ai, 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 eu acho que teve um arrependimento. Se ela faltar na sexta-feira que vem, não ganha. Obrigada, Jô. Se faltar na sexta-feira, vai ficar comigo para lembrar aqui. Tem 10 anos que eu participo desse programa, meninos. A primeira vez que eu estou ganhando um presente fora de época. Fora de época. Olha que benção. Muito obrigada. Quando ela precisou de um milhão, quem foi que resolveu? Eu que tive que ficar lá no milharal. Então, por isso que eu disse fora de época. Porque quando eu precisei de um milhão, era na época que eu precisava. Na época de milho, né? Nós já demos uma espiga de milho bem fritinha. Está aqui, então. Olha, lá no Didi Parafusos, você pode adquirir o seu convite para essa sétima costelada fraterna. Vocês estão achando que nós estamos com graça? Vocês não viram nada. A gente só está preparando o espírito de vocês para a turma que vem agora. Por isso que a gente está hoje nesse clima de descontração. Eu quero primeiro parabenizar, porque é uma atitude solidária, muito importante, no momento em que as pessoas estão muito sensíveis, muito carentes, acometidas de algum problema na saúde, e muitas vezes se sentem solitárias. Nem sempre a família tem a possibilidade de estar aí frequentando, visitando essas pessoas. E esse grupo, ele é composto para suprir essa falta, essa necessidade, essa saudade, às vezes, dos familiares. E eles fazem isso com muita competência, com muita responsabilidade e com muita alegria. Nós estamos recebendo hoje representantes da Clínica da Alegria. O presidente da Clínica da Alegria é o Wellington Souza Oliveira. E a tesoureira, eu já nomeei tesoureira, que ela não é tesoureira, mas vou nomear. Tem cara de tesoureira, de quem cuida do dinheiro, não é, Doreen? Ah, tá, eu pensei que era aquela coisa de tesouro que veio para costurar tesouro. É a Estela Fiorindo Faria. Então, vamos receber com carinho. Boa tarde, Wellington. Seja bem-vindo. Boa tarde, Jô. Muito obrigado. Boa tarde, Andorinha, Mery. É um prazer poder estar aqui no programa Ponto de Vista, passar um pouquinho e falar um pouquinho sobre a Clínica da Alegria, Jô. Muito obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo, Wellington. Depois você vai ver o precinho dessa entrevista, né, Andorinha? É, a tesoureira está aí, né? Tem o precinho e o prazão também, né, Andorinha? Bom, vamos lá. Estela Fiorindo Faria, que é fisioterapeuta e também faz parte desse grupo da Clínica da Alegria. Boa tarde, Estela. Seja bem-vinda. Boa tarde. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado pela chance de a gente conseguir passar um pouquinho do que é essa ideia da Clínica da Alegria. E ela já veio fazendo média com você, né, Andorinha? Já trouxe a sua foto na camiseta lá. Bem estampada. Eu ia dizer para vocês dois o seguinte, presidente. Quando vocês tiverem dificuldade, ver que o clima está muito pesado, você viu que já tem três aqui, você já pode levar, que ajuda pra caramba. Eu acho que eles ficaram, assim, até muito sérios, muito sóbrios, porque eles disseram, meu Deus, o nosso voluntariado está arriscado. Mas é um trabalho bacana, né? Eu, inicialmente, gostaria de saber do Wellington quantas pessoas participam e há quanto tempo a Clínica da Alegria está formada aqui na cidade de Marília. Bom, João, hoje nós contamos com 67 participantes, colaboradores da Clínica da Alegria. E a Clínica, ela começou em 2006. Em 2006, nós começamos, foi a ideia de alguns jovens, no final de ano, fazer a participação em hospital, lá. E aí, resolveram formar uma associação. E, a partir daí, nasceu a Clínica da Alegria com o K. Com o K? Com o K. Ah, e por que o K? Isso daí eu tenho que ler aqui na minha... O patrocínio da Ford? É patrocínio. O patrocínio da Ford é K? O K vem do grego, do clinus, de inclinar-se ao outro, de você não fazer uma graça para a pessoa, e sim fazer um intercâmbio entre os dois, entre o paciente e quem está ali como doutores, como clínicos na Alegria. Então, o K vem de clinus, de se inclinar ao outro e ter um pé de igualdade. Olha que bacana, até muito bem pensado, essa questão do clínica, ao invés do C, no início, a palavra clínica consta com a letra K. É bom pedir um patrocínio lá para o pessoal da Ford também, e já aproveita e faz a fiesta, não é, Andrinho? Para falar a verdade, eu fiquei aqui pensando, caramba, que legal. Que bacana, não é? Que bacana, não é, Andrinho? Vai que, não é? Vai que dá certo, deu certo, deu certo. É uma iniciativa que vem dando certo. 60 pessoas, ele não me passou a liberdade de fazer a pergunta, mas eu tenho que me intrometer, senão ele faz todas as perguntas, aí depois que ele acabou, todas as perguntas. Andrinho, quer fazer alguma pergunta, Andrinho? Eu falo, obrigado aos convidados, então eu já vou me intrometer antes. São 60 pessoas, e como que vocês distribuem assim, vamos fazer hoje, tal, tal, você vai ali, você vai aqui, tal, é feito isso? Sim, é feito essa divisão, Andrinho, e as visitas elas são feitas sempre no primeiro domingo e no terceiro domingo. Hoje nós estamos com a parceria com a Santa Casa, que abriu as portas lá para a gente estar trabalhando, está colocando em prática esse nosso projeto. Então, é uma parceria muito, muito grande com a Santa Casa. Então, tem uma equipe que vai no primeiro domingo, na parte da manhã, né, como é 10 horas, e a outra equipe fica para o terceiro domingo, começando às duas horas. E como que essa parceria, você fala em parceria com a Santa Casa, como é essa parceria? Eles abrem as portas, permitem que vocês façam essas visitas, e os demais hospitais, as demais clínicas também podem fazer essa parceria com vocês, Welton? Sim, claro. A única coisa ainda, João, é que nós estamos nos estruturando melhor, né, ter uma equipe mais coesa, ter uma equipe maior para a gente poder, aí, abrir, sim, as parcerias juntamente com o Hospital Universitário, com o Hospital das Clínicas, que, assim, para nós é de muita importância. Fico eu aqui pensando o seguinte, vocês talvez teriam dificuldade de levar a alegria no Hospital de Clínicas, né, do jeito que está a situação lá, muito atendimento, muito difícil e tal, mas seria muito importante, porque, realmente, lá, o Hospital Universitário, nós conhecemos bem, um atendimento diferenciado, muito bom, graças a Deus. A Santa Casa também é um atendimento bom. Agora, as clínicas, vocês precisam de uma equipe de 200, viu? É, é o maior hospital da região, então, a gente não pode ir somente com 67 colaboradores, então, a gente precisa montar uma equipe mais coesa, né, uma estrutura maior. Mas os 67 atuam nos mesmos dias, ou vocês fazem um rodízio, um plantão, aí, esse mês, a equipe dá, o outro mês, para descansar um pouco? Sempre assim, então, tem pessoas, 67 nós temos cadastrados, né, então, tem uma equipe que acaba... Tem sempre uns seis ou sete que participam mais, né? Isso, exatamente. Por isso, virou presidente, virou tesoureiro. Então, a gente acaba pedindo quem pode ir no primeiro domingo ou no terceiro domingo, né, então, isso acaba entrando em consenso entre todos. Normalmente, vai um grupo de seis a dez, é isso? Não, acaba indo mais, né? Mais gente. É, até vinte pessoas. Até vinte pessoas. É assim, é uma turma meio que já organizada, a turma que vai no primeiro domingo é responsável por aquele domingo. Isso. Então, todo primeiro domingo, aconteça o que acontecer, tem que estar lá. Certo. Assim, e a turma do terceiro domingo. Aí, se não puder ir naquele domingo que é já o proposto, aí há uma troca, há um aviso, para a gente conseguir se remodular e continuar a visita. Agora, Estela, por que o Hospital Santa Casa, né, que é um hospital mais adulto, o atendimento, né, mais adulto e não o materno infantil, por exemplo? Então, começou-se pelo materno infantil, só que foi observado que tinha, na época, até bastante gente para atuar lá. Então, foi proposto ir para Santa Casa. Aí, existem outros grupos também, né? Não, não, foi o mesmo. A Clínica da Alegria começou no HMI. Isso. Começou lá. Aí, depois foi para Santa Casa, passou pelo Hospital São Francisco também e agora está na Santa Casa. A Santa Casa, o nosso trabalho, a gente não vai só na pediatria. O nosso trabalho é ir no hospital inteiro. A gente visita todos os quartos, independente se é criança, se é idoso, se é adulto. É uma visita que a gente pega o paciente, independente da idade, independente do sexo, a pessoa deixando a gente entrar e podendo entrar, a gente visita. E, assim, o que é mais importante, Jô, é que muita gente acaba perguntando para a gente, Ah, mas vocês já, vocês não fazem somente a ala infantil? Não, é todo o hospital. Todo o hospital. Então, é pediatria, oncologia, são as três alas que a Santa Casa tem, o TQ também, a UTI também. Então, essa é a parceria que a Santa Casa nos permite, trabalho também, que acaba nos permitindo fazer todo esse projeto ir para frente. Bom, é um trabalho voluntariado, Nélio Profeta, e importantíssimo, porque é um momento em que a pessoa está debilitada, está carente, às vezes ela se interna aqui em Marília, mas a família é de fora, não tem a facilidade de fazer a visita, e está lá, às vezes, uma tristeza profunda, com um problema da saúde, e aí chega esse grupo lá com as brinquedas. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo, nós temos um vídeo, a Daniela Casalha acompanhou o grupo no último domingo, acompanhou desde o início, a hora que eles chegam, que eles estão fazendo lá a maquiagem, se preparando, até o momento em que eles atuam lá, visitando os pacientes. Daqui a pouco o Jura vai colocar um vídeo, que nós vamos acompanhar aí, do trabalho desse grupo, a Clínica da Alegria. E a Mary, ela é mestre em voluntariado, com certeza já vai se candidatar, porque tudo quanto é a MEI, a MAR, a OMAR, a DF, a DEF, agora ela vai para a Clínica também, Mary Profeta. Começou na letra A, já vai chegar na letra K. Você viu que, vocês viram que eu sou uma aluna que espera a minha vez. Sim. E às vezes, quando a gente espera a vez, peraí, às vezes, quando a gente espera a vez, como o Andorinha disse, ele já faz as perguntas, e o HMI era uma das minhas perguntas. E ele já fez, está vendo? Mas é o seguinte, eu quero parabenizá-los, vocês são todos voluntários também, claro, né? Cada um tem a sua profissão, seu trabalho e tal. E eu fiquei, eu... Não sei se é o grupo de vocês que faz a arrecadação de brinquedos no final do ano. Isso. É o grupo de vocês, né? Exato, exato. Está sempre ali na 9. Na 9. Na 9, né? Isso, eu sempre colaboro lá com o grupo. É que a gente não distingue ali na hora quem é quem. E eu fiquei aqui pensando, vocês fazem, doutor, a Clínica da Alegria, o Andorinha falou do HC, que precisa muita gente e tal, porque a situação... E quando você explica sobre o K, aí eu fico pensando que mesmo com toda essa situação, dentro dessa explicação, bastante filosófica até, né? Que isso não seria, mesmo com todas essas mazelas, não seria nenhum empecilho. Sim. Porque vocês, se vocês não conseguem fazer rir, vocês conseguem fazer a pessoa se sentir bem, porque vocês estão nesse trabalho, como explica a letra K, de inclinação e de um tratamento mais humano e igualitário entre as pessoas. Então, as mazelas podem nem sempre ser um dificultador da presença de vocês dentro de um hospital. E eu gostaria de saber do trabalho, se vocês fazem um trabalho também em instituições que abrigam pessoas, como casas de idosos, de crianças, porque nós sabemos que nesse espaço, esses espaços, tem pessoas doentes e tem pessoas que precisam muito de atenção e muito de carinho. As duas bases, que é o idoso e a criança, se vocês têm um trabalho, um projeto com essa população que estão aí nos lares abrigados, nas instituições. Bom, Mary, nós, como a Estela já disse, começou, sim, a Clínica da Alegria, ela começou através através dessas visitas em instituições, tanto para idoso quanto para criança. E, a princípio, o Rafael, que é o idealizador desse projeto, nós começamos a trabalhar, por enquanto, somente nos hospitais. Mas, o que precisa ser bem colocado é que, assim, não é porque nós se caracterizamos como palhaço, que é o que você disse muito bem passado para a gente aí, fica assim, não é porque nós estamos caracterizados de palhaço que nós vamos fazer palhaçada. Sim, claro. Às vezes, num hospital, não é só você fazer o paciente rir, e sim, é você ter uma conversa com ele. Assim como em lares também, o que supri isso? É a conversa. Então, às vezes, a gente está de palhaço ali, não para fazer os outros rir, mas, às vezes, para ouvir, entender, para ouvir a pessoa. Porque, dentro de um hospital, é um lugar que você não pode falar não. Você vai tomar remédio, ah, não quero. Então, nós chegamos lá, e se o paciente falar assim, e se o paciente falar assim, não, eu não quero a visita de vocês, isso é respeitado. Então, esse é um limite que nós temos, e até faz parte mesmo da ética da Clínica da Alegria. Então, se ele, um não para a gente, é assim, é muito emocionante, porque ele pode tirar aquele não de dentro dele, que ele tem vontade. Mas nós temos, sim, projetos futuros que provavelmente vai abranger toda essa parte do idoso, você dá, assim, uma assistência maior, né, Estela? Isso. Uma coisa importante também, que a gente sempre pede essa permissão, a gente pede a permissão para o paciente, que muitas vezes o acompanhante quer que entre, mas o paciente não quer. Então, a gente pede a permissão para o paciente. Em caso que os pacientes estejam impossibilitados de comunicação, assim, a gente pergunta para o acompanhante, e a gente entra mesmo assim. Eu fiz essa pergunta. E é de praxe, todas as visitas da gente, de a gente entregar uma lembrança, um brinquedo. Eu fiz essa pergunta por duas razões. Primeiro, porque eu faço visitas no lar de idosos, e a gente sabe o quanto eles têm necessidade de conversar. Às vezes você tem duas horas para fazer uma visita, mas você não faz. Então, você fica quatro horas lá. E também porque uma vez eu fui fazer uma distribuição de brinquedos que eu faço final de ano, cada final de ano eu faço em uma instituição, e quando eu fui no hospital materno infantil, eu tinha uma criança na UTI, e ela estava... Eu passei com o médico, ela estava dormindo, depois, quando eu voltei, ela estava acordada. E é muito interessante essa reação da criança, porque ela toda entubada, e ela começou a me olhar, e ela foi subindo, assim, o olhinho dela foi subindo, e quando ela olhou no pacote, que estava com aquele laço vermelho, todo bonito, ela sorriu. Então, eu imagino isso com vocês, caracterizado, o quanto isso significa para alguém. É a questão da humanização. Por isso que eu disse que, mesmo com todas as mazelas do hospital, esse tratamento humanitário de chegar lá, de conversar, de ouvir o que o outro tem a dizer, é muito importante. E aí nem sempre é a questão do risco. Nesse sentido. Uma coisa importante também, que, assim, o pessoal acha estranho, às vezes, a gente fala assim, que a gente entrega o brinquedo para adulto. Mas, se vocês vissem como eles ficam felizes na hora que recebem o brinquedo, assim, ao meu ver, às vezes, eles esquecem aonde eles estão, eles lembram da fase de infância e esquecem tudo aquilo que eles estão passando, pelo menos por alguns segundos. Por alguns segundos. Isso a gente ganha e muito. Ganha muito. Então, é um trabalho voluntário que a gente ganha muito mais do que quem está ali. Bom, eu estou agradecendo as muitas participações que estão chegando, as mensagens, os e-mails. Aqui a Jéssica, do Santo Antonieta 2. Boa tarde, Jéssica. Ela diz, adoro o programa, assisto sempre. Chego da escola, já vou assistir o Ponto de Vista. Obrigado, Jéssica. A Dani mandou aqui, Jô, foi no Rock Santeiro. Está vendo? Não falei que tinha uma novela que tinha. A Daniela tem boa... O pai já está meio cansado, mas a filha tem boa memória. É que, Jô, André, por gentileza... O que é, André? Estou certo... Na verdade, Pocina... Estou certo ou estou errado, não é? Estou certo ou estou errado, Pocina? Lembrou que tinha lá um lubisome lá? Lembrei, tinha um lubisome. E, aliás, aquele cantor irmão da Eva Ramalho, Zé Ramalho, cantava a música do lubisome. Aí, lembrou. Agora até o tema musical, está vendo? Confere. Bom, aqui eu tenho também uma mensagem. Boa tarde, Jô. Essa turma da alegria é sensacional, principalmente por essa minha fisioterapeuta chamada Estela. Aí no programa está aparecendo outra pessoa. Vocês não têm ideia do quanto ela é palhaça quando está atuando. Ela é um amor de pessoa e uma excelente profissional, além de estar envolvida com vários projetos sociais. Parabéns a todos e Deus nos abençoe. Marcos Miranda. Maravilha. Quem mandou essa mensagem? Ela está muito séria mesmo. No churrasco ela é diferente, viu, Andorinha? É diferente. Ah, no churrasco ela... Estou com vergonha. Já estive, Andorinha, já estive. Eu conheço a Estela, não é? E ela está meio... Acho que a câmera inibe um pouco, não, Andorinha? Deve ser. Ela está mais fisioterapeuta do sexo. Eu acho que não. Eu acho que foi você ficar chamando a atenção àqueles alunos e deu um relativo e retraído. Ela não gosta que faz maldade com o de todos. Ela sabe que aqui tem duas pessoas idosas e isso não é legal, chamar a atenção de idosos na frente dos outros. Mas é que eu estou com vergonha. Eu disse que a bunda já saiu. Mas obrigado, viu, Marquinhos? Obrigada. O João Vitor do Santa Antonieta, que ele escreveu aqui, deixa eu ver, abre, abre, aí abriu. Santa Antonieta, boa tarde, Jô, gosto muito do seu programa, assisto todos os dias. É outro que chega da escola aí, está dizendo, quando chego da escola, está vendo? Juventude está ligada com a gente aqui. Juventude ligada com o ponto de vista. É isso que nós agradecemos sempre a todos os nossos telespectadores em todas as faixas etárias e na cidade, em todas as regiões da cidade. É o programa de maior audiência na televisão de Marília. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu estou vendo aqui uma notícia da assessoria de imprensa, dizendo o seguinte, olha, Marília registra cerca de 160 casos de violência contra idosos por mês. Os dados repassados pelo CREA, Centro de Referência Especializado de Assistência Social de Marília, mostram que todos os meses são registrados cerca de 160 casos de violência contra idosos. E na outra ponta, felizmente, tem um grupo como esse, um grupo que leva amor, leva carinho, leva alegria, também para os idosos que estão acometidos de algum problema de saúde, estão hospitalizados. Eu vou chamar um flash rapidinho e depois nós vamos às imagens, vocês vão conhecer, através de um trabalho de reportagem da Daniela Casale, como eles realizam esse trabalho. No domingo passado, mesmo com aquela chuva que não parava, chuva intensa, eles estiveram lá, na Santa Casa, fazendo esse trabalho de visita às pessoas que estão ali internadas. Nós vamos mostrar em seguida, não saia daí, porque o flash é rapidinho mesmo, e em seguida nós vamos mostrar as imagens para você conhecer um pouco. E, olha, é um barato, é legal, é muito bacana o trabalho que eles fazem, vale a pena você aguardar uns segundinhos aí. A Daniela vai lá para a Casa Sol Decor, vai trazer mais um flash, trazendo mais uma promoção, apresentando mais alguma novidade aí da Casa Sol Decor. Objetos decorativos, projetos de mobília para a sua casa, para o seu apartamento, projetos de jardinagem. Um abraço para a Daniela, um abraço a toda a família Alonso e também um abraço a Andressa, que vai falar agora com a Dani Casale. Estamos aqui na Casa Sol Decor, que hoje vai mostrar para o pessoal que está em casa um segmento diferente. Muita gente não sabe, mas a Casa Sol Decor tem papel de parede para quem quer deixar a parede de casa bem bonita. Andressa, quais os tipos de papel de parede que o pessoal pode encontrar aqui na Casa Sol Decor? Então, nós trabalhamos com papel importado, papel nacional, então a gente tem papel italiano, tem papel dos Estados Unidos, e você vê que são papéis que têm uma grande resistência. E como a gente tem tido uma grande procura, nós acabamos também trazendo novos álbuns de uma empresa diferenciada, e o cliente pode estar vindo até a loja, trazendo as medidas também, que a gente calcula quantos rolos ele precisaria para estar usando na casa dele. E dá para decorar a cozinha, o quarto, tudo? Tudo. Qualquer ambiente a gente pode estar colocando papel. Inclusive, nós temos para bebê, que sai muito para o quarto de bebê, para criança também. E nós temos os nacionais, que são com preço excelente, a partir de R$ 89,00. Então, não tem desculpa, dá para colocar em casa. Gente, quer deixar a sua casa bem decorada, a parede de casa bem bonita? Passa aqui na Casa Sol Decor, na Avenida Castro Alves. Daniela Casale, da Casa Sol Decor, para o Ponto de Vista. Decor aí na saída, na Castro Alves, na saída para Tupã, para Oriente, para Lins, né? Casa Sol Decor. Bem, e agora, Wellington e Estela, nós vamos apresentar um pouco do trabalho de vocês. Até agora, nós conversamos, fizemos as nossas perguntas, tiramos algumas dúvidas. Depois, nós vamos falar sobre um telefone, um contato, como faz para participar, se alguém tiver aí a vontade, desejo de colaborar, de participar também como voluntário. Mas agora, nós vamos apresentar um pouco do trabalho. No domingo passado, a Daniela fez um trabalho, acompanhou a equipe da Clínica da Alegria, visitando alguns pacientes ali na Santa Casa. Eles fazem, já tem um horário pré-estabelecido, eles marcam lá o horário, o encontro, e lá eles fazem todo o trabalho de preparação, e depois eles começam as visitas, né? Já previamente autorizadas, tanto pela diretoria da entidade, quanto pelos pacientes ou seus parentes próximos. Vamos às imagens, Jura? Podemos começar, olha lá, essa aí, quem é? Quem é essa aí? Alguém conhece essa aí, Estela? Você conhece a Estela? Eu acho que é a Peteca. Ela está se maquiando, como ela se chama? Doutora Peteca. Ah, doutora Peteca? Essa é a doutora Peteca. Ela está se maquiando e se preparando para se produzir, para fazer esse trabalho da Clínica da Alegria. Não sei se no áudio ainda já aparece, mas tem um barulhão de chuva aí, né? Porque não parava de chover. Esse trabalho é feito lá já no hospital ou vocês se preparam em outro lugar? Hein, Estela? Depende da pessoa. Algumas pessoas se maquiam lá, outras pessoas já vão prontas. A maioria vão prontas. A maioria. De cara pintada dentro do carro, dando oizinho para todo mundo que passa. É muito interessante, Jô, porque a gente passa com o carro, vê uma criança no outro, e fala, é o palhaço, pai, é o palhaço, pai. E já aconteceu do guarda para lá e não vem com palhaçada não, hein? Pedir a carteira, alguma coisa, documento e você está maquiado ou não? Nunca aconteceu. Não, a gente ainda não. Ainda não. Mas eu acho que você acabou de dar uma boa ideia para eles. A gente vai começar a ficar esperto agora. Deu uma boa ideia para quem? Para os guardas? Para os guardas, sim. Não vem com palhaçada, não é, Nelly Profeta? O Jô é ótimo para dar boas ideias. Essa aí é quem é essa? Essa daí é a doutora Matraquinha. Como? Matraquinha. Fala mais que você, então. Fala mais que a boca. Doutora Matraquinha, nesse caso, nesse domingo, vocês fizeram essa maquiagem lá mesmo. Isso. Lá no hospital. Santa Casa? É. Lá na Santa Casa. Então, é toda uma preparação. É muito bonito. O Wellington trabalha no comércio, é muito conhecido aqui em Marília, ali na Casa Sol, né? Isso. E a Estela é fisioterapeuta. A menina anterior, a Matraquinha, faz o que no dia a dia, né? Ela também trabalha no comércio. No comércio. E esse moço, quem é? Esse daí é o Tico Peteco. Doutor Tico Peteco. Doutor Tico Peteco. Isso. É um nome bem sóbrio, né? Bem sério, né? Tico Peteco. Olha aí. Esse é outro? Esse é outro. Esse é o Fernando. Fernando. Doutor Tuk-Tuk. Tuk-Tuk. Ele já é promotor de eventos. Ah, é? Pensei que ele fosse promotor de justiça. Promotor de justiça. Promotor de eventos. Promotor de eventos. Mas é nessa área mesmo ou não? Nessa área e em outros eventos? Isso. Ah, não é nada ligado à Clínica da Alegria? Não, não. Ah, tá certo. E eles fazem lá, então? Cada um faz a sua própria, né? Cada um faz a sua própria maquiagem. E o material também? Cada um tem o seu? Adquire? É do próprio bolso? É, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Isso, cada um adquire. Agora já começa com o áudio, não é, Júlia? Então nós vamos cortar o som aqui. E vamos acompanhar aí o áudio, porque agora já tem áudio direto lá da visita. É assim, ó. Meu Deus do céu. É a tipinha. Ela fechou tanto que ficou desse jeito. É bom. Você viu? Vamos lá. Nossa, mãe, é importante. É isso, hein? É esse? É esse. Esse é o amor. Tá quente. Vê como você passa aí. Passa aí. Que sim, sim. Apareia aí, gente. Vamos ver se é minha situação, por favor. Mas eu ia segurar no carro, porque eu tenho experiência de segurar no carro. Explodiu? Rapaz, o senhor tá tão topo. Não, não. Você é boa, Rui? Mexe, 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 mexe. Enfim. Ó, vem cá. Olha, ó. Faz um ladradinho de outro. Faz um ladradinho que nem aquele final. Olha. E o senhor deu uma olhada na câmera também, né? Faz o que o senhor falou, viu? Olha lá. O senhor veio com gracinha, o senhor quase acercou. Não, meu Deus, ele é duro, hein? Cabeça dura, hein? Aí, aí, vai pegar. Mexe, 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 mexe. Pim! Vamos lá. Pim! Foi bom pra você, mamãe? E eu já deixei uma lembracinha aqui. Gostou da juju? Aê, ó. É, sabe como ele ficou desse jeito? Ele me deu um trabalho essa noite. É, ó. Ele veio. Ele veio de ouqueiro, você viu? Segura, velhosa, velhosa, velhosa. Vixe, nossa. Vixão! Ah! Cabeça dura, hein, senhor José? Cabeça dura. Cabeça dura, hein, senhor José? Vixão. Cambieiões dos campeões. Isso, lição. Prazer. É o doutor Tuque-tuque. Qual o seu nome? Chico PT. E o nome do senhor? José José Vamos ver Passa aqui, vamos ver Ah, os pormões Os pormões aqui, ó Os pormões dele tá bom Ah, os pormões também, os pormões tá bom Agora tu tem que medir a febre, pode? Ah, aí Deus É, olha, vê que o senhor vê Não, eu tenho que colocar assim pra medir a febre Ótimo Dá um B Dá um B Hum, vai fechando o braço, vamos ver Hum, tá gostando, hein, ó Olha Ixi, só pra você, ó Aí, ó, tá passando bem, né Saúde pro senhor Bastante saúde O que você gostaria de colocar aqui? Só coisas boas Saúde, né Bola logo Paciência É dois É três e Aí, ó Olha o sorrisão bonito desse, pô Olha lá, o sorriso bonito Vou pegar aquele outro Vou colocar aqui a fechinha Ixi Tá meio bom, não tá não Vamos apertar Deixa eu ver agora Agora melhorou, você viu Ele melhorou Isso aqui é uma lembrancinha da Clínica da Alegria Com muito amor e carinho Você tem uma boa recuperação Olá, doutora Cobriu Hoje tá meio perigoso É, tá perigoso já, fica no maranhinho já Oi, pelo jato Ah, já o jato lá Vou levar a ligada, o nosso pinho de novo Então vamos ver, porque tá a pressão, hein A pressão A panela Vamos ver Vamos ver agora, vamos ver o resultado Ó, o barulho, hein Baixa, baixa, baixa Nossa Quanto que deu? Quanto deu aqui? Nossa Vixe, tá meio ovo É, tá mole? Tá meio mole, hein Vamos ver, vamos ver de novo Você pode ligar aqui É a Turma da Alegria Não, por mão É, por mão, né Por mão É, por mão Cara, isso que dá Olha, cara, isso que dá Olha, olha as mudeiradas dando bola Ó, olha as mudeiradas dando bola Ó, tá conseguindo homenagear, ó Tá mentirando e o sistema é bom Ó, eu vou começar a te ajudar Vou colocar a recuperação Esse negócio aí Esse negócio aí Vai ficar lá Ó, não se assusta Não, mas peraí É, de trás Mediram a fé dele Vixe Ah, essa fé é velhinha Ó, não se assusta Olha, ó Olha lá o efeito Lá o sorriso Vamos apertar, vamos apertar O sorriso dele, ó Olha lá o sorriso Olha aí Olha aí Olha, olha Salva de forma pra ele, né Ó Aê Semana inteira Durante seis, seis anos Só Nossa Não, você ficou com medo disso aqui Olha lá Olha o sorriso inteiro, ó Tá Seu remedinho Ah, remedinho Todo dia, hein Chuva de bem O senhor Agora, abençoa O senhor O senhor Abençoa Pelo trabalho já deu pra ter uma ideia Você que está em casa assistindo Esse trabalho voluntário Dessa turma aí Da Clínica da Alegria Esse trabalho foi realizado no último domingo Pessoa já de idade, né Mas vocês observaram aí A mudança, né No semblante dessas pessoas A alegria Que eles levam Pra essas pessoas Num momento de dor De sofrimento, né É importante Agora Imagine quando A atuação é diante de uma criança Aí deve ser ainda Maior a alegria De atificação desse pessoal, né Bacana, né Mary Profeta Pois é Eu estava querendo lembrar Na hora Às vezes a gente não pergunta nomes Nem nada Mas quando meu pai estava hospitalizado Foi um grupo lá no quarto dele Na Santa Casa E numa dessas minhas passagens Final de ano Entregando presente Também no hospital materno infantil Já tem algum tempo Havia um grupo Trabalhando lá com as crianças, né E é incrível Então eu posso falar assim Mais de Com autoridade Como se diz Porque eu vi Meu pai Um homem muito sisudo E ele não estava nada bem E a reação dele Ele até fez umas piadas Fez umas gracinhas lá Pro grupo que estava Com ele, né E depois que sai Fica assim Aquele alívio Aquela coisa gostosa, né Dessa tensão E eu quero novamente Enfatizar essa importância De vocês Na humanização Isso pra mim É um valor assim Inestimável Não há o Esse trabalho de voluntariado Esse bem fazer A comunidade Seja ele Em que nível for Esse trabalho voluntariado Eu acho que é dom De poucos São bênçãos De Deus Pra poucos Não são muitos Talvez por isso Que vocês tenham um grupo Embora um grupo muito bom Um número muito bom Porque Como você disse A gente se sente Muito bem Fazendo o bem Sim Muito bem A gente recebe muito mais Do que Aquelas pessoas E ver essas pessoas Nessa alegria Reagindo Interagindo É muito importante Eu acho que Uma coisa Que se a gente pudesse Ter grupos De voluntários Em todos os níveis Sempre 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 Oxalá pudesse estar Nos bairros Também Com aquela Pessoal carente Nas comunidades Mas nem sempre É possível fazer Tudo o que a gente Gostaria de fazer Mas eu só tenho A desejar a vocês Assim Que Deus continue Dando muita saúde Muita energia Para vocês E que vocês Continuem nesse trabalho Que aumente o grupo Eu já disse aqui Que nós três Estamos muito aquém De poder participar Desse grupo Porque Estão combinados E vocês Eu gostaria que vocês Falassem então Um pouco Dessa criatividade Toda que vocês têm Porque é muita Criatividade E nós aqui Muito criadores De gracinhas Eu já me senti assim Ó Analfabeto O roteiro é criado Por quem? Dentro dessa criatividade Que a Mary Questiona A pergunta Cada um Tem a sua ideia De repente Surge alguma ideia Eu vou fazer isso Que eu achei legal A questão da panela De pressão Para medir a pressão A questão lá Do martelinho Para ver se está Com o miolo mole Isso é criatividade De cada um Ou tem alguém Quem que faz esse roteiro Passa essas ideias Para os demais participantes Sai da cabeça do grupo Sai da cabeça de jirico De cada um De cada um Que as ideias Aparecem ali na hora Conforme a reação Conforme a reação Porque você precisa Primeiro Sentir Sentir o paciente Então as vezes Ele é sisudo Então você já vem Com uma postura Daqui a pouco Essa postura Acaba mudando Quebra o gelo Quebra o gelo Aí você entra Na brincadeira É a receptividade dele Que vai te dar Exato Exato E as vezes Não é nem Deixar a pessoa contente As vezes o que ela precisa É somente De uma conversa Uma conversa Então você tem que sentir O paciente Sentindo o paciente A cabeça A mente flui Bom E a questão Da manutenção Desse grupo Vocês recebem Algum auxílio Do poder público Algum auxílio Das empresas De Marília A Estela destacou Que todo paciente Recebe um presente Um brinquedo Existem empresas Que fazem doações Ou vocês Estão arcando Aí do próprio bolso Olha Jô Hoje Nós não temos Assim nenhum Patrocinador Da Clínica da Alegria Assim todo mês Então a nossa A gente tem sim Pessoas Que acabam Não se identificando Próprias Familiares De pacientes Pegam o nosso O nosso e-mail E acabam Quero ajudar vocês De alguma forma Dentro do hospital A clínica Tem Todo O pessoal Tem uma ética Já aconteceu De pessoas Olha toma aqui 50 reais Nós não Pegamos dinheiro Jô Nós não Isso é muito importante A gente ressaltar Que nós somos Muito diferentes Dos doutores Da alegria Os doutores da alegria Muitas pessoas Acham que eles são Voluntários E não são Eles são profissionais Que acabam fazendo isso Por profissão Clínica da alegria Não Então nós somos Uma associação Sem fins lucrativos Onde dependemos Assim Final de ano Como a Mary Destacou No final de ano A gente acaba Se reunindo No centro Da cidade Não pedindo dinheiro Mas pedindo Um presente Às vezes Sai Compre uma bonequinha Deixa com a gente Mas também No final de ano É onde a gente consegue A maior arrecadação Pela participação popular Certo Então Não existe Pois não Tanto Que a gente No comércio A gente fica Em frente a lojas De 1 real De 1,99 Para já facilitar Esse acesso Até a loja Para a gente Receber em brinquedo Só recebemos Em dinheiro Caso a pessoa Não queira Entrar na loja E comprar Mas é isso Todos Porque às vezes Está lotada a loja Isso Tudo é revertido Em brinquedo Tudo vinculado a isso Eu achei muito interessante Isso Porque inclusive Eu nem ia entrar na loja Às vezes Que eu vi o grupo Nessas lojas Em final de ano Eu nem ia entrar na loja Na verdade E eu entrei Para fazer a compra De brinquedos Que inclusive Vocês não pedem Nem quantidade Não Né Então Estava ali Aí eu entrei Comprei um monte De coisas E deixei lá No 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 Cesto Né Um carrinho Uma caixa Exato Contando a história E eu vi muita gente Também entrando Só para isso Então é muito interessante Né Porque a pessoa Realmente Fica conhecendo E agora com vocês Aqui Que esse programa Atinge aí Marília inteira Indo online Eu acho Que nesse final De ano Olha Haja caixas Que bom Que bom É isso aí Nós temos aqui Uma participação De uma pessoa Muito amiga Importante também Participar com a gente Está assistindo o programa E gostaria de trazer Algumas palavras Aqui E a equipe Da Clínica da Alegria Boa tarde Kátia Que é superintendente Da Santa Casa Boa tarde Seja bem vinda Alô Kátia Boa tarde Boa tarde Tudo bem com você? É um prazer grande Estar participando aqui Prazer é nosso E eu gostaria Não podia deixar De ligar Para agradecer E parabenizar Esse pessoal Da Clínica da Alegria Pessoal que faz um trabalho Muito, muito Muito importante Para os nossos pacientes Para os nossos funcionários Nossos funcionários Também curtem Muito o trabalho Que o pessoal faz E agradecer muito De novo Da Santa Casa De novo Dos nossos usuários Essa disponibilidade Que eles têm E doar um pouco De tempo deles Para levar alegria Num momento Em que nós Mais precisamos Que é no momento Que a gente está lá No hospital Meio triste Sem enxergar A luz do sol Vamos dizer assim Então eu liguei Porque eu não podia Deixar de fazer isso Hoje É bacana o trabalho Porque eleva o astral Dos pacientes Até mesmo Dos funcionários Como você bem lembrou E as pessoas Ficam mais otimistas Em relação A recuperação Elas ficam mais Aliviadas Da dor também Porque há um momento De descontração É muito importante Esse trabalho Realizado De forma voluntária Por essa equipe E eu agradeço muito A Kátia Que é superintendente Da Santa Casa Que assistindo O programa Também participa Vem trazer aqui A sua palavra De agradecimento E de apoio A esse grupo Muito obrigado Kátia Eu que agradeço E de verdade A gente precisa De um hospital Humanizado E ações como essa É que realmente Nos ajudam Na proposta Desse trabalho A gente tem uma parte Que é Realmente acolher Melhor os pacientes Melhorar a hotelaria Do hospital Mas esse calor humano Essa alegria Que é levada Com toda dedicação De coração De muito boa vontade Faz toda a diferença Então muito obrigado É um prazer muito grande Ter participado Do seu programa Muito obrigado Kátia Grande abraço A todos aí Da Santa Casa Também Está aí a superintendente Da Santa Casa Assistindo o programa Veio trazer A sua palavra De gratidão E de apoio A essa equipe Porque esse trabalho Faz parte Da recuperação Isso é muito importante Para o psicológico Da pessoa É uma atenção Nesse momento De sensibilidade De carência Das pessoas Muito bacana E para participar Como faz o Enelton? Então nós vamos abrir Primeiramente agradecer Assim de coração Mesmo Na Estela A Kátia A parceria Que a Santa Casa Tem conosco Mais uma vez Volto a falar A receptividade De todos os Os colaboradores Da Santa Casa E Kátia Muito obrigado A toda a diretoria Toda a equipe Da Casa Sol Que abre As portas Para a gente poder Estar levando Esse trabalho Que assim Muitos Acabam pensando Que até no final De ano mesmo Muitos questionam A gente Mas será que Isso vai mesmo Para onde tem que ir? Então a gente Fica sem saber Porque é um trabalho sério Não recebemos Nada por isso É assim De coração Não Eu não pego a Estela Aqui e falo Não, você é obrigada E não Todos estão lá De coração aberto Então Kátia Muito obrigado mesmo Por essas palavras Até me emocionei um pouco Porque assim Sem vocês também A gente não conseguiria Estar trabalhando Aí levando Esse projeto A frente Então muito obrigado mesmo A Kátia A Débora Também parceira Lá da Da Santa Casa A Cris Todos ali Que nos auxiliam muito Então muito obrigado mesmo A toda a equipe Direção da Santa Casa E esse trabalho Pode se expandir Se aumentar O número De integrantes De participantes Isso é possível Como que a pessoa faz Se ela tiver interesse Em participar E às vezes Começa um pouco Tímida Mas depois vai se abrindo Vai liberando Um pouco mais Exato Eu comecei super séria Na Clínica da Leitura Igual aqui Super séria Que nem aqui De repente surgiu Alguma coisa assim Que deixa a gente Meio alegre Mas é por aí Mas o que é importante Ressaltar Que qualquer um Que tenha vontade Realmente De participar De um trabalho Vomitário Pode participar Contanto que se adeque Que tenha essa vontade Certinha Que participe Realmente Pode fazer parte Não é um trabalho Que às vezes O pessoal pergunta E pensa que a gente Só da saúde E não São poucas as pessoas Até que são da saúde Que está ali dentro A maioria É de todas as profissões E queira fazer um voluntário Com responsabilidade Isso Uma coisa que a gente Precisa sempre falar Com o voluntariado É a responsabilidade Porque no caso de vocês Vocês vão caracterizados Mas existem pessoas Que começam Um trabalho voluntário E ela se envolve Com o ser humano E ela esquece disso Isso Então Ela pode ter falhas Por necessidade Mas às vezes Ela larga Ela não se interessa E não participa E depois que você cria Um vínculo Com uma pessoa Que você vai fazer Uma leitura Para o idoso Vai bater um papo Uma tarde com o idoso E você desaparece Dali Sem falar nada Com a direção Dessa instituição Essa pessoa Chega a adoecer Pela sua ausência Sim Então A gente que trabalha Com voluntariado A gente sempre diz Quer fazer um voluntariado Tenha o tempo necessário Mas se dedique De fato Se não estiver disposto A se dedicar É isso aí Porque você está trabalhando Com pessoas Com seres humanos Com seres humanos E você não pode Dar essa decepção Para pessoas Que estão contando com você Para minimizar Aquele sofrimento Aquela carência dela Então é muito importante O voluntariado Com responsabilidade Isso é tão importante Mery Porque no primeiro E no terceiro Domingo Os pacientes Já ficam A turma da alegria Vem vindo Então isso É o que você disse Nós precisamos De pessoas Que queiram realmente Trabalhar como voluntário Mas que tenha Um grau de responsabilidade Com isso Porque não é porque Você é voluntário Ah hoje eu vou Amanhã eu não vou Não é assim Então voluntariado Não é assim que trabalha Ou a gente se dedica Jô Compromisso Exato Eu mesmo largo Meus filhos A minha esposa Em casa E vou Sabe Então é um grau De compromisso De responsabilidade Que temos que ter Que em todas as formações Inclusive quem quer participar A gente faz formação Mais ou menos Uma vez por ano Mais ou menos E vai ter uma agora Em agosto Isso Agora em agosto Nós vamos abrir A formação São três meses De formação Então na formação Abrange Os cuidados Que a gente tem que ter Dentro do hospital Higienização As normas Do hospital Então tudo isso É passado em três meses E nisso Perdão E nisso também Nós vamos sentindo As pessoas Porque às vezes A pessoa chega toda Espalhafatosa Ah eu sou palhaça Aquela coisa E não é assim Nós não estamos Procurando palhaços Nós estamos procurando Pessoas com perfis Que se adequem A clínica da alegria Né Estela Isso mesmo Porque até A última formação Que teve No começo Tinha 90 pessoas Na hora que viram Que não era lá Chegar só fazer palhaçada Esse número cai Porque você tem que saber Que você vai lidar Com gente que está doente Vai lidar com gente Que está sensível Então você precisa Ter esse tato Para você não se tornar Incômodo Aquela pessoa Claro Então nessa formação Que tem todo ano É falado Sobre o hospital É falado Sobre esse vínculo Com o paciente O respeito Com o paciente Situações adversas Que encontramos Dentro do hospital Então isso é muito Tem que ter um raciocínio rápido Sim, sim Exato Não criar um constrangimento Exato Para o paciente Porque às vezes Você está dentro De uma ala Jô Que às vezes Tem uma pessoa Que está ali Nos finalmente Então a gente Precisa ter Esse termômetro Saber Como lidar com situações Porque tem pessoas Perdendo entes queridos Outros ali Já estão melhorando Então a gente Precisa ter esse termômetro Então é um trabalho sério Não é um trabalho Que vamos chegar A gente Não vai chegando E entrando Domingo que vem Já está lá atuando Não é assim Há uma preparação Um período De preparação De formação Para que a pessoa Quando vai para a campo Ela já esteja Preparada Até para as adversidades Que podem surgir aí E qualquer idade Pode participar A partir de que idade Acima de 18 Acima de 18 Da idade da pedra Igual a Andorinha Pode também Sem problema A gente tem uns andadores Lá Umas macas Qualquer coisa A gente só coloca Ele dentro do hospital E uma das coisas Que a gente não pode esquecer Que eu acho Que é o idealizador Maior disso tudo E quem quiser também Buscar saber É Pet Adams Pessoa brilhante Brilhante Que teve essa sensibilidade De transformar A casa dele Também no hospital E mostrar Que através De um sorriso Existe melhora Do paciente Bom Vocês podem deixar Então o telefone O e-mail Para contato Se alguém quiser Mais informações Não só no sentido De participar Como voluntariado Mas eu quero ajudar Alguma empresa Fim de ano Costumo ter aqui Um volume de brinquedos Posso ajudar Com alguma coisa Algum brinquedo Alguma estrutura Para esse trabalho De vocês Como é que essas pessoas Podem fazer É apenas Para ressaltar Se não for possível Deixar o telefone Deixe o número Por gentileza Ok Ok Mas você vai deixar O telefone Se for esse De 4G A gente deixa Ele não vai deixar O telefone Vou deixar Aqui para vocês Os brinquedos Que a gente consegue São realmente Através de doações Então quem puder E quiser ajudar É só mandar um e-mail Para clínica da alegria Com cá Arroba hotmail.com Através desse e-mail A gente entra em contato Com vocês Vem a forma mais fácil De fazer essa doação Os brinquedos Que a gente usa É do tipo R$ 1,99 Porque é mais A ação De entregar É simbólico É uma coisa Que lógico Tem que ser nova Por causa do hospital A higienização E também É o respeito A pessoa Também que está ali Só que É uma coisa simbólica Porque se Nós fôssemos Comprar presentes Bem caros Para todos A gente não conseguiria Fazer isso Então Através disso A gente consegue Manter o nosso trabalho Dentro do hospital Clínica da alegria Arroba Dá alegria Todo junto Então no dá alegria São os dois As Os dois As Isso Arroba Hotmail Arroba Hotmail Isso Ou também Eu vou deixar Meu celular Vai deixar Vou deixar 5G 5G Meu celular Por favor Particular não Que a mulher dele É brava É brava Muito nervosa É 9718 1377 9718 1377 1377 Aí fala com o doutor Teco Leleco Doutor Teco Leleco É o 9718 1377 Ou Clínica da alegria Arroba Hotmail Hotmail.com O Clínica Como dissemos É com K Em breve Também o site Nosso Vai estar No ar A Bire já tem o nome Como é que é a Bire? Se não tiver nenhum nome É a doutora Peteleca Doutora Peteleca Peteleca Vai se fazer parte Com a gente Tem o doutor Tico Peteco Tem a doutora Peteca Peteco Leleco Aí vai ser Doutora Peteleca Eu só não faço parte Porque eu queria ser Aquele do Lec Lec Lá Você vai ser O vovô Lec Lec O vovô Lec Lec Você pode ser Você pode ser Você não precisa Contar aquelas músicas Mas você pode ser Você pode ser Lec Lec Aí me apresento Com o Lec É Você só criar uma história Para o doutor Lec Lec Cada um tem sua história Você montando uma história Pode ser O Lec Lec Já está ganhando Peteleca Hoje eu ia aproveitando Aproveitando aqui Também deixar com você Uma Uma lembrancinha Da Clínica da Alegria Uma camiseta Olha aí Obrigado É igual a Que a Estela está usando Igual a que a Estela está usando Exato Olha aí Bacana Essa que a Estela está usando Nariz vermelho Nariz vermelho Aqui é tudo vermelho Não é só Bom Obrigado Olha Foi um prazer mesmo Recebê-los aqui E mais uma vez Parabenizar por esse trabalho Importante que vocês realizam A missão de vocês É a nossa É levar alegria A gente leva alegria E informação E vocês levam Alegria E levam também Um pouco mais de otimismo De esperança Aos corações Dessas pessoas Que no momento De dificuldade De dor De doença Tem essa Essa visita Nessa visita Um novo ânimo Isso que é importante Obrigado 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 Estela Muito obrigado Muito obrigado Jô Agradecer A Andorinha Também A Mary Muito obrigado Pela oportunidade Estela Podemos falar Um pouquinho mais Sobre a Clínica da Alegria Muito obrigado Obrigado Obrigada Nós aqui agradecemos Bom, daqui a pouco Vamos falar De alguns assuntos Ainda locais Que estão aí girando Durante a semana Aqui na cidade De Marília E eu vou chamar agora Um flash Antes eu lembro Que esse programa É um oferecimento Taust Que também tem Uma ação social Muito importante Em vários segmentos Aqui da cidade De Marília O Taust Ação social O Taust Que faz toda a diferença E no dia 16 Nós teremos O sorteio De 90 mil Em barras de ouro E eu já decorei Os prêmios São 90 mil Está decorado 12 prêmios No total 3 prêmios De 5 mil 1 prêmio De 15 mil Total 9 prêmios De 5 mil E 3 prêmios De 15 mil Já decorei E você vai preencher Um cupom Igual esse aqui Só que esse é Tamanho gigante Para mostrar Aqui na TV Preenche direitinho O seu cupom E aguarde aí O sorteio Está chegando O dia do sorteio Dos 90 mil Do Taust Também um oferecimento Unimar Universidade de Marília Que é o maior Campus universitário Do Brasil Escolha o curso Tem graduação Tem pós-graduação Especialização Em diversas áreas Tem mestrado Você escolhe o curso A universidade É a nossa Unimar Universidade De Marília Vamos chamar O flash agora Lá Do planeta Óculos Trazendo novidades Tem aí Os óculos Mormai Para você presentear Inclusive Dia dos Namorados São óculos Solares Lindos A nova coleção Parcela nos cartões Facilita o pagamento Dá desconto Converse lá Com o João A Daniela Trazendo o flash Lá direto Do planeta Óculos Olá Jô Hoje eu estou aqui No planeta óculos Com o João Carlos Que vai falar Para o pessoal Que está em casa Sobre lentes polarizadas Eu tenho certeza Que muita gente Nem imagina O que sejam Lentes polarizadas João Carlos Qual a diferença Entre uma lente comum E uma lente polarizada Olha Daniela A lente comum Ela vai proteger 100% Porém Sem eliminar Os reflexos Da luz branca Tá A polarizada Já tem Essa qualidade a mais Porque além dela Te proteger 100% Ela elimina Todo o objeto Que reflete Uma luz branca Ela vai eliminar Tirando a visão Mais nítida E você pode usar Em qualquer período Do dia? Sim Principalmente Durante o dia Quando a intensidade De luz É maior Então realmente A partir do momento Que você passa A usar essa lente Você vai ver Que realmente A qualidade De sua visão Melhora Praticamente 100% E João Além de falar Das lentes polarizadas Aqui na loja Também chegou Várias novidades Sim Chegou várias novidades Chegou vários óculos De sol Com esse sistema Da lente polarizada Principalmente A linha Mormai Que hoje Eles estão investindo Muito nesse sistema De lente polarizada Para que realmente Proporcione ao usuário Uma qualidade de visão Bem melhor Quer se livrar Dos reflexos? Ter um óculos Bem bonito Charmoso Passa aqui No Planeta Óculos Na Galeria Atenas Jô É com você Obrigado Daniela Grande abraço Daniela Casale Trazendo as informações Do Planeta Óculos Estou recebendo Quentinho Está até cheirando Tinta ainda De gráfica Andorinha Folha de Marília Distribuição gratuita Edição número 5 Quinzenal 5 a 20 de junho De 2013 Como você é assinante Da folha Que é gratuita Mandar entregar um Para você Andorinha Você quer Entregar um Para a Mary Também Andorinha Também é assinante Que é folha gratuita O que tem Tartaruga aqui? Tartaruga Aqui ó Aqui a capa Acabou de chegar Saindo devagar O governo Ah lá Passos de Tartaruga O governo de Marília Anda assim 150 dias De desgoverno É a principal manchete Do jornal Folha de Marília Aí embaixo Traz Caos no transporte público Perseguição aos funcionários Municipais Exoneração Um dos mais capacitados secretários Avalanche de condenações Na justiça Do grupo Camarinha Amélia Budê Amélia Budê Fechada Seis meses Segredo de justiça Escândalo nacional Secretaria do bem-estar social Sequestra e agride mendigos Alguns ainda desaparecidos Essas são as manchetes Do jornal Folha de Marília Dessa quinzena Edição Número 5 Andorinha não quer ser capa do jornal Não né Andorinha Não Semana veio uma tartaruga É Não Semana que vem Vem um Andorinha Não Próxima edição Não sei Mas se for para ser coisa mais rápida Esperta É Está certo Pois esperta Pode ser Andorinha Pois esperta Do Andorinha vai vir um lince Assim bem rápido A atenção notícia É que acaba de chegar O repórter Andorinha Está tentando algum contato Porque está muito difícil O contato Principalmente da equipe Do Canal 9 Do ponto de vista Com secretários Da administração municipal Ou mesmo Com presidentes Ou diretores de autarquia Economia mista Ou empresa pública Indurbi Codemar Daim A dificuldade é grande De comunicação Nós não Não temos a facilidade Que sempre tivemos De pegar o telefone Diante de um problema Liga para o responsável E ele já dá a resposta Já dá o retorno Já dá a sua explicação Do que efetivamente Está acontecendo Mas foi estabelecida Uma espécie de lei Da mordaça Lá na prefeitura Que os secretários Não podem falar Diretamente aos repórteres Não sei se a todos Mas especialmente Nesse canal Não falam E por isso É difícil A gente ouvir O outro lado Então o lado Que chega da informação Acaba de chegar E por ser um programa Ao vivo A gente não tem como Checar Mas a informação Que acaba de chegar É que nesse momento Está tendo lá Uma blitz Da polícia ambiental Lá na Codemar Eles estão Verificando Uma situação De irregularidade De possível Crime ambiental É um possível Crime ambiental Que estaria sendo Praticado Pela Codemar É um suposto Crime ambiental Praticado pela Codemar Vamos ver Vamos ver se o repórter Andorinha Consegue Falar com alguém Mesmo que fora do ar Para trazer o outro lado Para trazer a informação Para os telespectadores Aqui do canal 9 É complicada Essa situação Porque é uma denúncia Porque é uma denúncia séria Grave Imagine uma empresa Que é municipal Que é a nossa Codemar Praticando um eventual crime Ambiental Jamais se espera De uma empresa pública Esse tipo de comportamento E se ocorreu O porquê Dessa ocorrência É muito importante Que seja Apurado Mery Profeta Eu Penso que Isso é uma coisa Muito séria Vamos aí apurar Os fatos O Andorinha já conseguiu Está falando com o secretário Da Codemar E vamos Averiguar Vamos averiguar Não Vamos ouvir Depois que o Andorinha Terminar a fala Aqui sobre Essa questão Por outro lado Só enquanto o Andorinha Termina esse assunto Eu gostaria aqui De enaltecer A atenção ali Dos funcionários Da Câmara Municipal Que trabalham ali fora Que olham Aquele estacionamento Porque hoje Nós recebemos Enquanto o Conselho Uma denúncia muito séria E eu quero aqui Vou até passar depois Para o Heitor Roberto também E para o Dr. Kleber Da Indurbi Para a gente ver Algumas outras possibilidades De coibir Alguns abusos Você acredita Que as pessoas Que pessoas Que tem deficientes Na família E essas pessoas Tem isenção Para o estacionamento Elas estão usando A cartela Do deficiente Sem o deficiente E estão usando Vaga de deficiente Aqui em Marília E principalmente Ali na Câmara Está acontecendo isso A pessoa deixa o carro Com a cartela No estacionamento Na vaga da Câmara Deixa o carro Com a cartela Não é deficiente São chamadas Atenção E não retiram O carro Só quando o funcionário Diz que a Câmara Está gravando E que vai Entregar para a polícia Que a pessoa Retira o carro Olha o abuso Que está acontecendo Na cidade Então olha Vocês que tem Cartela de isenção Que tem Famílias Pessoas deficientes Na sua família E que tem a cartela De isenção O conselho E a entidade Vai tomar providência Junto com a Indurbo E nós vamos sondar Possibilidades De coibir isso Não permita Que o seu familiar Use a sua cartela Em qualquer que seja O momento Isso é ilegal Isso é crime É uso indevido É uso indevido É crime Diz que rapazes Jovenzinhos De vinte e poucos anos Chegam lá E deixam E eles falam E a pessoa Não retira O carro Olha o abuso Então nós vamos Tomar providência Recebemos essa denúncia E nós vamos Tomar providência E você que tem Essa cartela De isenção E está permitindo Que alguém Da sua família Use o carro Que não seja Para te transportar Quando você Não pode ser O condutor Cuidado Que nós vamos Pensar Ela tem sanção Para essas pessoas Que estão Permitindo Que as famílias Usem as vagas De pessoas com deficiência Além da multa De trânsito Além da multa De trânsito Que já é também Uma multa Mas você veja Que falta De responsabilidade De respeito De educação De cidadania Permitir Que um familiar Use o carro Com a cartela De isenção Bom Esse é o Brasil Esse é o Brasil Há um benefício Para o deficiente E tem sempre Um esperto Entre aspas Da família Que quer tirar A vantagem Usando esse benefício Que seria Exclusivo E em razão E é em razão Do deficiente Usando em benefício Próprio Esse país é assim De repente Dá uma isenção Para a compra Do veículo Há pouco tempo Me falar Que tem gente Que usa esse benefício Em favor próprio Também A isenção Em razão Do deficiente Mas tem gente Que compra O carrão E usa o desconto A isenção E depois Você vai ver Não é O deficiente Que está usando Nem o veículo E nem a vaga Amélie Profeta Exatamente Nós temos Situações assim E nós vamos Começar a agir Porque não é possível Que for O que nos couber Coibir Será coibido Porque não é possível Nesse caso Até eu falo O seguinte Às vezes A pessoa Um idoso Uma pessoa Que tem o problema Está em casa Sem saber Por exemplo A minha cartela De idoso Fica sempre Dentro do meu Porta-luva Do carro Claro que ninguém Se utiliza Do meu carro Mas eu imagino Alguém Por exemplo Pegando meu carro Está ali A cartela de idoso E usar E às vezes Sem que eu saiba Então tudo isso Precisa ser Ser muito bem Colocado E a Meire Falou com Muita propriedade Você que tem Esse carro Que tem essa autorização Por gentileza Confira bem Junto aos seus familiares A filhos Esposa Esposo Cunhado Cunhada Alguém aí Um neto Para que Não se utilize Daquilo que é o privilégio Única Não é privilégio É direito Desculpa Então Que é o direito Único e exclusivamente Seu Dessa pessoa Que tem Essa autorização Para que ninguém Se utilize Porque Aí Conforme Havendo uma fiscalização Mais séria Você pode perder Até o direito De ter Esse benefício Que é o seu direito Não é É Pode ser Pode ser Nós vamos pensar Junto com o doutor Kleber Chamar também O Heitor Roberto Levar Para o conselho E estudar Uma forma De A gente lógico Tem que comprovar Isso Quem viu Contou A gente confia Na pessoa E Uma forma De coibir Sim Por que não De repente Até tirar Esse direito Da pessoa Vamos estudar Possibilidades Mery Uma pergunta Do Walter Lá do Banzato Ele disse Que tem pessoas Idosas Que se utilizam Do benefício Mas acabam Colocando também A cartela De zona azul Então nas áreas Das ruas As áreas públicas A vaga Do idoso Basta colocar O cartão Do idoso Ou precisa Colocar e pagar A zona azul Também Tem que pagar A zona azul Também Não é isento É só a vaga É um privilégio Do local Mas não isenta Do pagamento É um direito Do idoso A vaga Mas não isenta De pagamento Tanto que está escrito Lá sobre a cartela E tem que ter A cartela de isenção E a cartela de zona azul Não é Não é gratuita Bom Deixa eu Falar a respeito Do assunto Na da Codemar Eu acabei De entrar em contato Com o diretor Da Codemar Doutor Sérgio Hermínio E ele me explicou O seguinte Que o caminhão Da Codemar Que foi parado Pela polícia ambiental Ele falou até o nome Do tenente Não anotei Na hora aqui Conversando Prestando atenção Aqui Mas é o seguinte A segunda informação Dele É que A Codemar Normalmente Ela retira A terra Que é usada Para fazer a operação Tapa buraco Para a colocação Depois da massa asfalto Então Normalmente Ela tem que tirar De algum lugar E ela estava tirando De um condomínio Estava fazendo trabalho No condomínio lá E foi quando A polícia ambiental Chegou Então Segundo O doutor Sérgio Que conversou comigo Por telefone Amavelmente Atendeu a nossa ligação Deu detalhe Falou assim Não é nada mais Mas a única coisa É que a polícia ambiental Parou E porque Tem que tomar cuidado Nessa questão De onde retira As terras Se é um local Que não é permitido E tal Mas segundo ele Tem tudo Tem tudo certinho Tem até autorização Do proprietário Da área E tudo Então essa informação Do doutor Sérgio Emílio Que é o diretor Executivo Foi só uma fiscalização Mas está tudo normal Havia uma suspeita Não é nenhuma suspeita Uma fiscalização Para verificar a origem Está vendo como é importante Essa facilidade De comunicação Porque eu poderia Receber uma informação Olha A Indú A Indú A Indú A Condemar Está lá Nesse momento A equipe A polícia Está lá Que a polícia Está fazendo Que a polícia Está autuando Que a polícia Está fiscalizando E causaram Uma impressão Negativa Para a empresa A informação Que nós recebemos É essa Que naquele momento Alguns minutos Atrás A polícia ambiental Estaria lá Na Condemar E provavelmente Numa brite Numa fiscalização De uma suposta Irregularidade De crime ambiental O Andorinha ligou O senhor O senhor O senhor Sérgio Emínio Que é o presidente Já atendeu Respondeu Já colocou O outro lado Também esclarecendo A situação Que seria Uma rotina Fiscalizando Um veículo Que transportava Terra Porque a Condemar Precisa Dessa terra Para fazer A reposição Em algum local De asfalto E fica esclarecido É fácil Assim como sempre Tivemos Um problema A denúncia na saúde Ligava para o secretário Da saúde Se o secretário Da saúde Não tiver competência Para responder Sobre problemas Da sua pasta Ele tem que pegar O boné E ir embora Se o presidente Do DAE Não tiver competência E autonomia Para falar Sobre as questões Do DAE Tem que passar Pelo assessor Do assessor Do aspone Não sei de onde Aí Como é que fica A comunicação A população Não recebe A informação No tempo Necessário Porque não adianta Eu fazer uma denúncia Aqui Como essa Da Condemar E só na semana Que vem A gente receber Uma resposta Que não era nada disso Então às vezes Até perde Não é o mesmo público Que está assistindo Então essa agilidade Ela não existe Em relação A prefeitura Pelo menos No tocante A nós Aqui do ponto de vista Do canal 9 Infelizmente Porque É o que nós dissemos Tem aqui também Uma ligação Dizendo o seguinte Medicação do estado Está em greve Remédio para tuberculose Não existe Nadir E não pode parar O tratamento Ligaram aí Dizendo que Tem algum problema Ou da falta Do remédio Na secretaria Que não estão Distribuindo o remédio E esse tratamento Ele não pode ser Interrompido Não pode Não pode Olha É difícil Essa situação E se estiver ocorrendo É muito grave Porque pode Causar Um Um Prejuízo Fatal Para a pessoa Um prejuízo Irreversível Na saúde Da pessoa Pode agravar A situação Mas também Na direção Regional Eu já desisti Porque lá também Ninguém fala Com a imprensa Você tem que mandar Um e-mail Esperar a boa vontade De alguém que está Provavelmente Numa sala Com ar condicionado Não sei onde Aí essa pessoa Vai fechar o facebook Fechar os negócios dele Uma hora eu respondo Isso aqui E não dá Não dá Então como é que eu vou responder Isso aqui é uma denúncia Como é que eu vou responder Não sei se é verdadeiro ou não Não dá para a gente apurar Porque chega aqui ao vivo Mas se tivéssemos um contato Ligava E aí Está faltando remédio Para tuberculose Sim ou não Ah não posso falar O senhor pergunta lá Para o assessor Do assessor Não sei de quem Daqui seis meses O senhor pergunta Resposta virá daqui Uns três meses Uns três Aí o tratamento Para tuberculose É isso Três ou quatro meses Aí já foi o tratamento Não é médico Não pode ser interrompido Não pode Aliás Nenhum tratamento Pode ser interrompido Mas esse principalmente Sim sim Claro Não pode Olha Eu quero Falar aqui um pouco Sobre isso Eu penso que a saúde De uma forma geral E principalmente Quando a gente depende De SUS A pessoa que depende De SUS Ela está Muito complicada Porque É um atendimento Assim Eu precisei Esses dias Marcar uma consulta Para uma pessoa Que é pelo SUS E foi marcado Foi marcado Para dezembro Já? É Foi marcado Para dezembro Dezembro de 2000? De 2013 De 2013 ainda É Não foi de 2014 Não Para 2013 É rápido Bem rápido E era um atendimento Lá no hospital De Botucatu E Aí nós resolvemos Ir para lá Porque dezembro E nós resolvemos Ir na cara dura Para lá E arriscar A gente sabe O dia de atendimento A pessoa sabe O dia de atendimento E nós resolvemos Arriscar E nós somos atendidos Foi atendido Já foi agendado Para daqui De 15 dias Voltar Mas o agendamento Por e-mail Como é o protocolo Foi agendado Para dezembro Quer dizer Então Se há essa possibilidade De ser atendido E vai lá Pessoas comuns Não é com QI Não Ninguém que indica Nem nada E vai atendido Por que Que no protocolo De agendamento É só para daqui Seis meses Não é verdade? Então poderia ter chegado lá Eu fui levar a pessoa Para Botucatu Poderia ter chegado lá E falar Não Não podemos atender Atendimento aqui Só a partir de dezembro Mas houve a possibilidade Então precisa Reorganizar Esse sistema Principalmente De agendamento Porque Coisas estranhas Acontecem Bom O que eu posso dizer A essa pessoa Porque A princípio Deve ser a própria pessoa Alguém da família Que reclama A falta Desse medicamento Do tratamento A tuberculose Que estaria faltando Esse medicamento Na área da saúde Eu não tenho como Ligar para alguém Da saúde Que a resposta Vai ser Manda um e-mail Para não sei quem Lá na China E ele vai repassar Para o fulano Para o beltrano E tal Então não adianta O que eu recomendo Faça um boletim De ocorrência Vá à polícia Preserve os seus direitos Na defensoria pública Também Mas primeiro Faça na polícia Depois vai lá Porque eles obrigam É um crime Então faça um boletim De ocorrência E com esse boletim De ocorrência Busque a promotoria Faça a sua denúncia Na promotoria Porque fazer a denúncia Aqui Só vai Dar a informação Para a população Que isso estaria ocorrendo O importante É registrar o BO E procurar A promotoria Denunciar Se a situação Estiver Como consta Aqui dessa Dessa informação Fazer o BO E comunicar A promotoria É porque a gente Nós não temos conhecimento De nenhuma greve Não No setor de saúde Não tem não No setor de saúde Não temos conhecimento De nada É porque falou Que está em greve O remédio Para Acho que a pessoa humilde Ela quis dizer Que está em falta Eu acho que está em falta Porque o serviço Está funcionando Será que ela pega Esse remédio aonde Será que ali Será que ali Na 15 de novembro Na DIR Ela diz na DIR Então é na 15 de novembro Na 15 de novembro Deve estar faltando O remédio Porque greve Eles não estão Pode estar E não pode Não pode Porque eles já tem A partir do momento Que se detecta O problema O diagnóstico Da doença Eles já sabem Que aquela pessoa Durante o período X A partir do início Do tratamento Essa pessoa Vai precisar De uma caixa por mês Uma caixinha por mês São 60 por mês 30, 20, 10 Já sabe a quantidade Então não tem como Falar não Mas a gente não tem Uma noção De quanto Tem Porque cadastrou Iniciou o tratamento Sabe que Pensalmente A pessoa vai lá Buscar Por exemplo Remédio de pressão Eu uso contínuo Eu tomo Até o fim da vida Meu companheiro Para a questão Também De colesterol Uso contínuo Agora A questão Do tuberculose Ela não pode Ser interrompida Porque ela Por um período Exato X tempo De tratamento Da tuberculose Resolve o problema Cura a pessoa E se há Interrupção Nesse tratamento Já prejudica Zera tudo Começa depois Às vezes É necessário Iniciar Ou para fazer Um preonálogo Aqui Começar do começo Tudo outra vez Não E pode agravar Porque já criou Um início De anticorpos De tratamento É verdade É um bacilo A tuberculose É um bacilo Então ele pode Criar um anticorpo Contra o remédio Depois Depois pode Complicar O tratamento Segundo O meu amigo Jura Está dizendo Que uma página Num site De informações Dizendo Que a produção Mundial De antibióticos Está paralisada E ameaça A saúde Será que é isso Andorinha? Está vendo? Produção mundial De antibióticos Está paralisada E ameaça A saúde Vamos ver Você faz parte Essa linha De medicação Para a tuberculose Vamos ver aqui Se é alguma coisa Relacionada A hora que o site Resolver Agora Abri um cachorrinho Aqui Cliquei na notícia Abri um cachorrinho Aqui Jura Aí não tem jeito Deixa eu ver Cachorrinho Aguarde aí Quem está Tem alguém Para falar Andorinha Por gentileza Olha A indústria Reduziu Lançamentos E as superbactérias Proliferam Especialistas Alertam Sobre o impacto Desse descompasso No tratamento De infecções Duas Deixa eu ver Aqui Duas Velocidades Incompatíveis Ameaçam O tratamento Mundial De doenças Causadas Por bactérias Ao mesmo tempo Em que a indústria Farmacêutica Do planeta Reduziu a produção De novos antibióticos Os casos De bactérias Multiplicaram-se E os remédios Disponíveis Estão em plena Estão em plena Aceleração Os números Já alarmaram A Organização Mundial De Saúde Que em relatório Divulgado Ano passado Informou Oito Das 15 Farmacêuticas Produtoras De antibióticos Perderam O interesse Em atuar Em elaboração De farmácias Mais potentes De fármacos Mais potentes Os dados Publicados Em artigo Da revista De medicamentos Aprovaram 30 drogas Do tipo Desde 2003 No entanto Apenas 7 antibióticos Chegaram ao mercado Aí deve ser De novas bactérias Mas da tuberculose Já é um remédio Antigo Elaborado Há muito tempo Que eu saiba O tratamento Não sofreu Grandes alterações Não deve ser Atingido Por essa Por essa medida Talvez Algum problema Na logística Na compra Na licitação Alguma coisa Pode estar Acontecendo Vamos aguardar Então Bom Mas Você que usa O medicamento Contínuo Se tiver a falta E não tiver Uma justificativa Um fundamento E mesmo tendo Para preservar Os seus direitos A gente recomenda Faça um boletim De ocorrência E procure a promotoria Inclusive pedir Por escrito Para a pessoa Porque ela pode Por exemplo Levar para o médico E ver se o médico Tem alguma solução Alguma alternativa Lá a pessoa Não tem o remédio O setor não tem remédio Justifica por escrito Para o paciente Que não tem o remédio Ele leva para o médico E dá um jeito Para ver se consegue Por outros caminhos Porque a pessoa Precisa estar munida Também De documentos Que comprovem Algumas coisas Porque às vezes São pessoas muito simples Que chegam nesses setores Às vezes não sabem Se explicar E a gente sabe Como é que é O embrólio Com pessoas Principalmente pessoas simples E que às vezes Não entendem Então não tem Deveria já ter lá Um formulário Para dar para o paciente Justificando Ou dar o remédio Ou dar o remédio Ou dar a justificativa Do porquê não vai dar o remédio Aí ele munido Desse documento Ele faz o boletim De ocorrência Mas porque senão O coitado Às vezes não entende E não sabe Se justificar E fica por isso mesmo Tem um telespectador Que mandou aqui A seguinte informação Jô Quem faz a distribuição De medicamentos De tuberculose É o município A DIR Distribui Para os municípios Também não posso É alguém Que está afirmando isso Que ela distribui Para os municípios E o município É que faz Essa distribuição direta Com o paciente Mas não adianta Ligar para o secretário Da saúde Que ele também Não vai falar Não vai atender Então você nem sabe Quem é né Andorinha Nem o telefone Não o celular dele Eu não tenho Do secretário da saúde Não me foi passado Certo Bom Deixa eu registrar aqui O Nivaldo Mandou um e-mail Só para a gente Já finalizar Tem um intervalo Ainda né Olha Joandorinha Gostaria de comunicar Qual a possibilidade De providências Tapa buracos Na rua Cláudio Manuel da Costa Tomaz Gonzaga E outras paralelas E vizinhas Principalmente Nos primeiros Quarteirões Entre Vicente Ferreira E 21 de abril Está insuportável Buracos e sinalizações Obrigado Nivaldo Rua Cláudio Manuel da Costa E Tomaz Gonzaga E paralelas Sim Próximo ali A Vicente Ferreira E 21 de abril Segundo o Nivaldo E a Mery está confirmando Nossa Eu já falei Inclusive aqui Entre a 21 de abril E a Vicente Ferreira A Liberdade A Rua dos Bancários A Cláudio Manuel da Costa Tomaz Gonzaga Aquelas ruas estão Um caos Lembra que no final Lembra que no final do ano Começou a mexer naquela região Pavimentaram lá Taparam o buraco Recapiaram e tal Depois parou Né? Então essas ruas Estão Um caos Vamos chamar Um flash Da Construforte Materiais para Construção Construforte Trazendo novidades Em gabinetes Para banheiros Lavabos E uma novidade Interessante Bonita Econômica Prática Que vai deixar O seu ambiente Mais confortável E agradável A matéria Com flash É com a Daniela Casale Olá Jô Hoje eu estou aqui Na Construforte Que preparou Uma super novidade Para quem vai Reformar Ou construir Um banheiro novo Olha só São armários Para banheiro De madeira De demolição Sintética Pode lavar Que não estraga Já vem com as Cubas de apoio E a espelheira As gavetas São desmontáveis Para facilitar A limpeza Tudo isso Você encontra Aqui na Construforte Por a partir De 700 reais Podendo parcelar Em até 10 vezes A Construforte Fica aqui Na avenida Carlos Artenso 14A Jô É com você Obrigado Dani Eu convido você Olha Faça uma visita Construforte Vai lá tomar Um cafezinho Café gostoso Uma aguinha gostosa Geladinha E aproveite As novidades Os lançamentos E materiais Para construção E reforma Na Construforte Ali na rotatória Próximo ao Quiesa Ao posto de gasolina Charanga Construforte Vamos ao intervalo Júri Depois já tem Bem galada Um abraço Ao mestre Sabu Que está aí No camarote executivo O mestre Sabu Assistindo O nosso programa Veio A Mery comentou Do batuque O mestre Sabu Está aí Vamos ver se vocês Aprendem alguma coisa Um abraço Ao mestre Sabu Intervalo TV Cidade Ponto de vista No seu canal Nove Planeta óculos Na Galeria Atenas Novidade Qualidade E facilidade No pagamento Coleção completa De solares Armações E óculos de grau Aceita todos os cartões Parcela em até Oito vezes Ou 20% De desconto À vista Planeta óculos Loja 3 Térrio Galeria Atenas Eu uso óculos Tausty O Tausty vai dar 90 mil Vai O Tausty vai dar 90 mil Vai É isso mesmo O Tausty vai dar 90 mil reais em barras de ouro 90 mil Basta preencher os cupons Depositar nas urnas E torcer Já imaginou? 90 mil reais Esse Tausty A gente adora mimar você Tausty Faz toda a diferença A gente está querendo algum motivo para comemorar 515 515 Um chope com a moçada e uma pizza pra saborear Que é uma delícia no 515 Então a gente fica a noite inteira só naquela de jogar conversa fora Mas amanhã a gente inventa outro motivo para comemorar 515 515 Cresça com informação de qualidade Apareça com muita criatividade Cresça gerando negócios Inove agora Software para internet Extranet Portais corporativos Intranet Integração de sistemas Sites interativos Apresentações multimídia Aplicativos para smartphone E-commerce business E-mail marketing Pesquisas mercadológicas online Sunline internet Acesse www.sunline.com.br CMD é o centro médico de diagnósticos por imagens em Marília Com tecnologia 100% digital Ressonância magnética fechada e aberta Tomografia computadorizada Agilidade no atendimento E entrega de laudos via internet CMD Centro médico diagnóstico de Marília Saúde e tecnologia lado a lado Doutor Oswaldo Vicente Diretor técnico médico CRM19154 Grandes obras Projetos personalizados Design moderno Instalações seguras Materiais rigorosamente testados Agilidade na fabricação e rapidez na instalação Garantia certificada Estruturas metálicas Brasil Qualidade e segurança a serviço do cliente Saiba por que o Posto Esmeralda é diferente Só o Posto Esmeralda tem washer A mais nova opção de lavagem e secagem de veículos com água em alta pressão Só o Posto Esmeralda tem a loja de conveniência com padaria e bães quentinhos a qualquer hora do dia e da noite Além de produtos básicos de alimentação e higiene E tem muito mais Higienização de ar-condicionado de automóveis Diesel aditivado E gasolina com a credibilidade Ipiranga Ligue 3453-5710 Não é o Posto Esmeralda que é diferente Os outros é que são iguais Avenida das Esmeraldas 1445 Fone 3453-5710 Tinturaria Primor Presente em quase todos os momentos de sua vida Variedades em massas de alta qualidade Tudo fresquinho e delicioso Preparados pela tradicional Cozinha Zaratini Seja com a família ou amigos Prepare a sua mesa com verdadeiro sabor italiano Casa de Massas Zaratini Atendemos de segunda a segunda Rua Álvares Cabral 435 No Brasil todo tem gente que faz Damásio É gente que como eu Quer passar em concurso público Que quer um emprego estável E um ótimo salário Que quer ser aprovado no exame da ordem É gente que quer ter uma carreira de sucesso Gente que como a gente Quer estudar com os grandes especialistas do Brasil Se você também quer vencer na vida Faça como mais de 120 mil alunos fazem Faça o melhor pra você Faça Damásio Retornando aí do nosso rápido intervalo Agradecer a Carmosita Que ligou pra gente Obrigado Ela sempre assiste Participa E nessa questão dos medicamentos Ou da falta do medicamento Pra tuberculose O tratamento da tuberculose Ela está dizendo que se não tiver no posto dessa pessoa Que essa pessoa pode procurar em outro posto Pode ser que esteja faltando só lá Naquele posto de saúde Onde ele é atendido Aí eu disse até Eu falei Olha Carmosita Só entendo que Não é o paciente Que tem que fazer essa via sacra Quem tem que oferecer o medicamento Lá no posto Regular de atendimento do cidadão É o poder público Ela falou Eu sei Jô Mas esse remédio Só chega pro povo Na época de eleição Na época de eleição No discurso Na época de política Na época de política Os milagres acontecem Passou a política Se a gente não correr atrás A gente morre Ela falou Fica esperando Que o poder público Vai levar o remédio Na casa dele Que está preocupado A eleição foi agora No ano passado Ela falou Eu quando tive um problema Que não tinha o remédio Eu fui no outro posto E quando cheguei lá Mesmo eu indo Eu me desloquei Cheguei lá A pessoa Não, aqui eu não posso Eu tenho o remédio Mas não vou entregar Porque a senhora Não é desse posto Ela falou Ah é Então eu vou procurar A procuradoria lá Da justiça Ela falou Quando ia dar uma justiça Ah não Espera aí Que nós vamos abrir uma exceção Vamos dar um jeito E arrumaram o remédio Mas você vê como é complicado Infelizmente é assim É complicado E sem contar Que a pessoa Que tem tuberculose Se é ela mesma Que foi buscar Não é uma pessoa Que pode ficar andando De repente a pessoa Não tem um carro Para se locomover É uma pessoa Que fica cansada Com facilidade Porque todo mundo sabe Que onde a tuberculose ataca E ela não pode ficar andando Para lá e para cá E a questão do contágio também Pode ter sido a própria pessoa Que foi buscar Então o correto é que A superintendência Onde ela foi buscar esse remédio Faça contato com os demais Que é muito mais fácil Para eles Tem todos os canais E traga o remédio Para onde essa pessoa Está acostumada a retirar Ela de fato Ela não tem que ficar andando Para lá e para cá E se eu não me engano Andorinha Nesses casos Quando a pessoa retorna Para buscar o lote de remédio Acho que é uma vez por mês Ele passa por uma consulta Não é apenas a entrega Deveria Passar para ver se está melhorando Não é só Entendo que não seja apenas Periodicamente passa por essa reavaliação Então e outro detalhe É muito simples o contato De um posto de saúde com o outro Olha eu não tenho aqui Mas provavelmente Do posto de saúde Lá da China Da Noruega Tem Eu vou entrar em contato daqui E aí se tiver Eu peço para eles me trazerem A senhora vem pegar O senhor A senhora vem pegar amanhã Olha como não é tão difícil Agora se está em falta na rede Tudo bem Está em falta na rede Não há o remédio Então estamos aguardando A compra por parte do município Por parte do governo estadual Por parte do governo federal Porque nós vimos aí A questão da saúde Que é o seguinte Para falar na campanha política Como disse aí A nossa amiga telespectadora De saúde, educação e segurança É uma maravilha Mas nós estamos numa miséria Nós estamos morrendo A nossa gente está morrendo Amíngua em hospitais Do Brasil inteiro Menos mal na região sudeste Mas mesmo assim Está uma pouca vergonha Uma falta de remédio E olha Eles não estão nem aí Nós vamos ver o presidente Dilma Que é Fala, bonito, não sei o que Porque não sei o que Presidente Vamos resolver o problema da saúde Vamos abastecer as cidades Com remédio O Estado Governador Geraldo Alckmin Esse negócio Que nós estamos fazendo Estão providenciando Passando as escolas Agora para período Integral Agora Na véspera da eleição Outra vez Vamos resolver o problema Tem esse aqui Não tem Quatro remédios Um tem Três não tem Isso não é de hoje Então não é uma crítica A essa administração não Isso é normal Nos postos de saúde Quem que vai resolver Essa situação Então é só realmente Como disse a nossa Telespectadora No período de eleição Mas a eleição foi agora No ano passado Será que já acabou Esse remédio Olha O tempo está esgotado Eu só quero lembrar Que hoje Sexta-feira Começa A quermesse Da matriz De Santo Antônio Ali na praça Da matriz Sete e meia da noite Hoje Sexta-feira Dia Sete Amanhã Sábado Dia oito E domingo Dia nove Sete Oito e nove De junho Hoje Amanhã E domingo A quermesse Sensacional A quermesse Com todas as atrações Um abraço Ao padre Vinícius E ele pediu Então para lembrar E fazer o convite Preços populares Musical play Ambiente familiar Bebidas Comidas típicas Matriz de Santo Antônio Ali na praça Da matriz A sensacional Quermesse Em sua décima Primeira edição Nosso programa É um oferecimento Taust E Unimar Universidade de Marília O maior Campus Universitário Do país E o Taust Semana que vem Dia dezesseis O sorteio De noventa mil Em barras de ouro São Eu já decorei Andorinha Quantos prêmios São Andorinha? São nove Nove prêmios Nove de cinco mil E três de quinze Nove de cinco mil E três de quinze mil É só preencher Essa aqui Eu lembro muito do nove Nove É que aluno Aluno grava Preencheu o cupom E vai concorrer E tem mais Chequinho Sem juro Para primeiro de agosto Você faz suas compras Dá um cheque Sem juro Para primeiro de agosto Mas ainda assim Não sei Primeiro de agosto Não dá para esticar mais Dá dia dez de setembro Mas aí tem um jurinho Pode até setembro Mas tem um jurinho Sem juro Chequinho Para primeiro de agosto Taust Faz toda A diferença Vamos embora gente Não precisa Não precisa Você vai dar Bengalada Hoje eu vou Então vamos lá Bengalada e tirada Fala que não precisa Mandurinha Faz uma carne Vamos a bengalada E a tirada de boi Ficamos aguardando aqui Quantos telespectadores Ficam Pelo amor de Deus Olha que hora que é A bengalada Por favor Autoposto Esmeralda Número 1 da Avenida Das Esmeraldas Onde você abastece O seu carro Com etanol Gasolina Óleo diesel O Super Diesel S10 Aditivado Vou reforçar Para você Ele dá muito mais Rendimento No seu carro E polui Muito menos A sua cidade Olha que beleza É o Super Diesel S10 Aditivado Lá você lava O seu carro Também tem a troca De óleo Do seu veículo E também Uma belíssima Loja de conveniência Meirinha Profetinha Queridinha Professorinha E doutorinha Não é o Autoposto Esmeralda Que é diferente Os outros É que são iguais Andorinha Muito obrigado É doutora É mestre O assunto fala Está falado Eu fico quieto Só Muito bem Muito obrigado Olha A nossa bengalada De hoje Vai a todos Esses políticos Safados Sem vergonha Que quando sobem No palanque Ou quando vão Na televisão Fazer a campanha Política Ou no rádio Ou no jornal Falam de resolver O problema da saúde Nesse Brasil inteiro Que é Que está realmente Uma Meleca Para falar a verdade Para vocês Então Para essa gente A nossa bengalada Mas com muita raiva De preferência No topo da nuca Assim Que é para Se possível Perder o sentido Que braço Eu vou falar Vou falar Primeiro Da construção forte Depois eu tiro Minha banha Construção forte E ponto forte Na construção Na cidade De Mário É uma maravilha É cada promoção Uma melhor do que a outra E quando faz a promoção Não perde tempo Não Não perca tempo Se eu fosse falar Não perda tempo Falar errado Aí a meia E fica aqui Não perca tempo Não perca tempo O Turco E a Lucrezia Os seus funcionários Estão lá Prontinho Todo mundo Pronto para atender você E você Vai lá Faz o seu orçamento Pois Perca o Turco Vamos lá Turco Como é que eu vou pagar Isso aqui Ajuda ele Ah claro Fim aqui Pode vir Que nós vamos facilitar 34 32 30 0 34 32 30 0 0 Olha a minha tirada De Boina de hoje Vai ser então Em homenagem A esse trabalho maravilhoso Da Clínica da Alegria Muito bem Tomara que mais pessoas Se ofereçam Se cadastrem Para fazer parte Dessa Clínica da Alegria Gente que tem A facilidade Desenvoltura Não é palhaço não É gente alegre Gente que tem Desenvoltura Responsabilidade Para melhorar Para aumentar o número Dessa clínica Então para essa gente Para essa clínica Nossa tirada De Boina hoje Parabenizando Esse belíssimo trabalho Porque Como foi dito aqui Imagina a situação De alguém Que está num leito Ali Precisando De uma palavra De conforto Precisando De um momento De alegria Quando chega Essa gente Essas pessoas Maravilhosas Aí da Clínica Da Alegria Continue com esse trabalho Maravilhoso Que a recompensa Meu amigo Não é em dinheiro Não É muito melhor Do que isso Restaurante E pizzaria 515 Vem aí Um filé Do molho Do café Vocês Preparem Se aguardem Porque É coisa linda Restaurante E pizzaria 515 Fica ali Na via expressa Sampaio Vidal Você está Descendo a avenida Sampaio Vidal Vai para o rumo Da zona sul Passa Sobre O viaduto Ali E depois Quando você Está subindo Do lado direito Está lá 515 Casa Bonita Amplo estacionamento Você pode ir com as suas crianças Que tem um local específico Para ele Uma sala kids Que é Onde fica jogando videogame Brincando Piscina de bolinha Com atendimento Legal O telefone É 34 133 515 34 133 515 E Aracube de Marília É o clube Da nossa Da nossa gente Aqui Da cidade Você que quer Ser sócio Do clube Aqui Na nossa cidade O Iara Clube De Marília Eles têm agora Aquele site Legal Para você Ouvir música E acompanhar Informações Do Iara Clube www.radioyaraclube.com Olha gente Vamos lá Vamos lá Vinheta 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 Fabiano Vem aí Para encerrar Mais um programa Paiassado No fim do programa A vinheta De bengaleta Vinheta Vinheta Vem aí Jô Fabiano Sem fazer careta Para encerrar Mais um programa Ponto de Vista Fala Vinheta E após a bengalada Vamos encerrar Mais uma semana Não é isso Não é isso que me faz Não é isso que me faz comparecer Na próxima sexta E nem será isso Que me fará comparecer A costelanda Não é? Então Vamos lá Quero mandar um grande abraço Para a Suzana Suzana que faz aniversário Agora dia 12 Minha queridíssima amiga A Sueli Que fez dia 1º As duas Andoretes Que não perdem Um ponto de vista Normalmente na reprise E também A nossa queridíssima Dona Mercedes Fez aniversário Esses dias Fez aniversário Esses dias Eu vi no jornal Aniversário Da dona Mercedes É estranho que o Jô Não foi nesse churrasco Não foi nessa festa Então Um grande abraço A todos os aniversariantes Uma boa tarde A todos vocês Um bom final de semana Fiquem com Deus Muito obrigada Pela audiência E esperamos Que cada dia mais Estejamos aí no seu lar Muito obrigada Fiquem com Deus Um bom final de semana Obrigada Jô Obrigada Andorinha Jura Toda a equipe aqui Do Canal 9 E a você de casa Fiquem todos com Deus E até sexta-feira Se ele assim o permitir Muito obrigado Mary Profeta Jornal Bom Dia As manchetes dos jornais Luta pela vida O caso lá do Do pintor Que sofreu O acidente ontem Que nós mostramos aqui O Correio Marilense Pintor é atingido Por descarga De 13 mil volts Também a principal Manchete de hoje Jornal da Manhã Desta sexta-feira A manchete também Pintor sofre Descarga elétrica E tem 60% Do corpo Queimado Essa é a principal Manchete Dos jornais Que circulam hoje Vambora Andorinha Vambora né Vambora Fechou a semana Andorinha Vai lá comer Comidinhas típicas E também Quentão Vinho quente Quem gosta Eu gosto de vinho quente Quentão não gosta Vinho quente eu gosto Então vamos lá E vamos Estaremos colaborando Sempre estaremos colaborando Com alguma Identidade Entidade não Entidade Hoje deve ser A coisa Mas desta sexta-feira Todo mundo Perdoa a gente Grande abraço Olha Doutor Doutor Meu Deus do céu Como é que chama Peteleco Não O pai O pai do Cassiano Ah o doutor Alfredo Doutor Alfredo Esse não é o peteleco Doutor Alfredo Continue Bem de Mercedes E parabéns Para sua esposa Para quem é uma pessoa Maravilhosa Que a gente tem um carinho Muito especial Porque todo final de ano Nos manda Mensagens Maravilhosas Um beijo Para a dona Mercedes Que ela tenha muita saúde E muita energia Para continuar Nessa Vida Grande abraço Gente Olha Cuidado Cuidado Se for beber Não dirija Agora se for fazer churrasco Aí sim Pode convidar a gente Que nós vamos Grande abraço Bom final de semana Tchau Muito obrigado Andorinha Parabéns A dona Mercedes Um abraço Para o Alfredo A família toda Felicidade Saúde Tudo de bom E também um abraço Ao Cícero O vereador Cícero ontem Apagou velhinhas Só vi depois Do programa Que eu lembrei Do aniversário Do vereador Cícero Está indo muito bem Defendendo o coletivo Defendendo os servidores É importante esse trabalho E está surpreendendo O vereador Cícero Aí do SEASA E pedimos a Deus Que lhe dê saúde Força Da cidade de Marília De coração Obrigado Ótimo fim de semana Até segunda Ponto de vista Oferecimento Taust Faz toda a diferença IUNIMAR Universidade de Marília E aí Legenda por Sônia Ruberti